Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje aqui comigo, claro, o meu grande amor André. Tudo bem, André? Eu estou ótimo e hoje nós temos aqui a Carol Pfeiffer. Pfeiffer, né, Carol? E, bom, Pfeiffer eu errei, falei Pfeiffer aqui no começo, né? Mas é Pfeiffer. Bom, e nós estamos aqui com a Carol, ela que é empreendedora, empresária, milionária. E agora tem aqui alguns projetos ligados ao futebol também. Carol, que olha só, hoje a gente vai falar aqui, Day Trade. O que a Carol tem para falar de Day Trade? Ela que tem uma empresa Atom, está 15 anos listada na Bolsa e também participa do programa Shark Tank, que é um baita programa. Só tem geninhos ali que estão de olho. E também tem mais. Os vascaínos estão felizes. Ela vai falar aqui com a gente esse projeto aí do Vasco. Carol, obrigada por você ter vindo, aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é que honra. Cara, conta para mim. Eu já abrevi os nomes, porque eu já falo com a Carol, às vezes, no WhatsApp, né? Quando a gente fala do spa, viagens e tal, então eu já abrevi o nome. Como que você começou nesse mundo de empreendedorismo, de Day Trade? Como que foi isso na sua vida? Bom, é bem curioso. Mas antes eu vou deixar registrado aqui que você está me devendo uma viagem, por sinal. Lembrando bem. Bom, assim, é curioso, né? Porque o mercado financeiro não estava no meu radar, né? Eu ia fazer faculdade de moda, não tinha nada a ver com isso. A minha mãe tinha uma empresa, tem uma empresa de moda infantil, a minha avó de adulto, e eu queria fazer uma moda teens, né? Uma moda cool e tal, pré-aborrecente, que a gente brinca, né? Não é nem adolescente ainda. E daí eu fui fazer a administração de empresas para a minha futura empresa de moda, não é falência. Porque como eu vi aqui, né? Porque para fazer a gestão de um negócio, de uma empresa, eu via como apanhava, como sofria, né? Todo mundo reclamava. Você conversar com qualquer empresário, empreendedor, você sempre está reclamando de alguma coisa que deu errado. E isso eu percebi que você precisava estudar. E daí você fala, o que você estuda para ter uma empresa? Você estuda a administração de empresas. E daí até é uma confusão, né? Todo mundo acha que quem faz ADM não sabe o que vai fazer da vida e faz ADM. Que é um curso genérico. Tem muitas utilidades para ele. Mas a principal é você poder cuidar de um negócio, fazer a gestão de um negócio. E daí como, né? Nada contra o mundo da moda, mas a faculdade era mais fácil de passar primeiro em ADM e depois em moda, porque eu ia ter que decorar menos coisas para depois passar em moda, né? Era menos concorrida a faculdade de moda. E já pensava em fazer fora do país, né? Nunca tinha saído do país. Falava, nossa, eu posso fazer em Paris, em Milão, sonhar de graça, né? Então a gente sonhava em fazer fora. E daí eu fui fazer ADM. E no primeiro ano de faculdade que eu conheci a Bolsa de Valores, isso mudou totalmente a minha vida, né? Porque eu acabei vendo que existia um mercado que era muito meritocrático. Que é isso que eu mais me apaixonei. Porque quanto mais eu estudava, mais dinheiro eu podia ganhar. Eu não conheço nenhum outro mercado assim, né? Que não depende do seu cliente, de outras situações, etc. Então isso foi fazendo me apaixonar por esse mercado. Mas é também legal de dizer que empreendedorismo sempre teve um pouco no meu radar. Porque meus pais são muito empreendedores, né? Eles casaram muito cedo. Minha mãe tinha 17 anos, né? Meu pai 20 anos. E daí, como eles não tinham muita grana, minha mãe começou fazendo roupa pra minha irmã, né? Então não tinha muita grana pra comprar roupa que fazia pra minha irmã. As amigas dela gostavam da roupa dela e queriam comprar a roupa dela. E daí ela começou a vender pras amigas. Depois montou loja, montou confecção. Então assim, trabalhar, criar negócios, brincar de empreender era a nossa brincadeira de infância. Com oito anos eu tinha uma horta de alface. Vendia pra rua inteira. Então assim, empreender pra mim não foi um grande desafio, né? O desafio foi saber empreender do jeito certo. Agora, sempre teve no radar dentro de casa. Meus pais sempre ensinaram bastante sobre dinheiro. Tinha cofrinho quando era criança. Então são pequenas iniciativas que ajudam muito você a modelar o que você faz hoje, né? Sim, com certeza. Achei muito legal você falar isso porque o que a Carol falou faz todo sentido, né, André? A gente escuta muito Ah, vou empreender. Vou abrir um negócio. E não é bem assim. As coisas têm que ter um planejamento. Não é tão simples. Ainda mais no Brasil, que tudo é muito difícil, né? Aliás, a educação financeira é algo que deveria ter na escola. Mas, Carol, antes da gente começar a falar aqui sobre a sua empresa que está na bolsa, não é isso? Isso mesmo. A Carol entrou na bolsa e eu quero saber um pouquinho disso. Mas eu quero falar um pouquinho, Carol, aqui do nosso patrocinador da Toro que, inclusive, é lá que você pode comprar ações aqui da empresa da Carol. Certo? Bom, a Toro é a nossa patrocinadora e a corretora que eu e a Carol a gente também investe. A gente investe mesmo pela Toro. Você pode comprar ações com corretagem zero, não tem taxa, tem fundos de renda fixa, produtos de renda fixa com alta performance, né, Carol? E tem uma surpresa para quem abrir conta e investir qualquer valor, Carol. Investir um real lá já vai ganhar dois presentes nossos, né? Qualquer. A gente sempre traz presente aqui. Abriu conta na Toro, a gente não quer só que você abra a conta, meu amor. A gente quer que você ative a conta. Por quê? Para você começar a investir agora, não é daqui a um mês, agora, tá, gente? Vai ganhar duas planilhas nossas. Uma de organização financeira para você saber controlar os seus gastos e outra de rebalanceamento de carteira. É isso aí. Bom, clica aqui embaixo, o link da abertura de conta está aqui embaixo. Então, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá, abre tua conta, investe. Que o futuro agradece. Um real, cinco reais, fica a teu critério quanto que você vai investir e vai chegar no teu e-mail duas planilhas. Agora, Carol, conta pra gente. Você falou que teve todo um processo aí, você já empreende desde criança, mas como é que foi esse negócio de você levar a sua empresa para a Bolsa de Valores? Você ali buscava novos investimentos? Qual foi a sua ideia de levar a empresa para a Bolsa? Bom, ela é bem atípica, né? Porque a gente é o único caso de IPO reverso. Então, a gente não fez um IPO, ou seja, a gente não abriu o capital no modelo tradicional, né, que as pessoas fazem. A gente comprou uma empresa que já tinha capital aberto. Então, a gente comprou a casca dessa empresa, que era a antiga Inepar Telecom. E daí vem, não dá nem para falar que é um pouco de loucura, acho que é muita loucura, porque, primeiro, a gente comprou a empresa que já era listada. A gente comprou o controle dela, né? E daí, a gente transferiu o que a gente já fazia e que já dava resultado para dentro dessa empresa. Então, eu e meu irmão, a gente fundou uma empresa que chama WHPH, que daí não me julguem agora, significa Work Hard, Play Hard, porque é o nosso objetivo de vida, se divertir bastante, mas para trabalhar duro, obviamente. E a gente tinha montado essa empresa para operar nosso dinheiro. Então, lá atrás, a gente não tinha grana, começou com uma agente autônoma de investimentos, depois montou um asset, aí montou essa empresa para operar o nosso dinheiro, para ser um pouco mais agressivo. E daí, quando a gente montou essa empresa, surgiu a oportunidade da gente comprar essa antiga Inepar Telecom, comprar o controle dela, e daí a gente transferiu para dentro dela essas atividades que a gente já fazia. Quais eram essas atividades? A primeira delas é a mesa de traders, então a gente queria mais gente para operar nosso dinheiro. Porque todo mundo aqui que acompanha vocês sabe muito bem que as oportunidades na Bolsa são infinitas. Todos os dias você tem vários tipos de operações que você pode fazer em vários tipos de mercado. Então é humanamente impossível uma única pessoa cobrir todos os tipos, todas as oportunidades que a Bolsa tem. Então quanto mais gente você tem no seu time, mais pessoas você tem para cobrir isso. Então é uma tesouraria, igual tem dentro do banco, a gente montou com o nosso próprio dinheiro. E daí a gente descobriu que esse modelo que a gente estava montando, meio amador, já existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos, que são as chamadas mesas de traders, que fazem isso. Então a gente estudou esse modelo e montou o nosso. Só que daí a gente encontrou uma dificuldade. Qual? Como que você encontra esse profissional? A gente está aqui fazendo um podcast incrível para quê? Para popularizar esse assunto. Porque não é um assunto que é falado no dia a dia. Então se já não é falado como pessoa física, você imagina encontrar profissionais. A gente não encontrava esses traders, essas pessoas que poderiam ajudar a gente a crescer. E daí a gente montou uma área educacional. A gente tentou fazer parceria com muita gente que dava curso na época de mercado financeiro, mesmo porque eu brinco que eu já estou rouca de tanto falar, 16 anos no mercado falando. Então a gente tentou fazer parceria. E não encontrava pessoas que ensinavam gestão de risco, o modelo que a gente precisava. Não que não ensinava um bolsa, mas que não ensinava o modelo que eu precisava desse profissional. E daí a gente pegou e criou o educacional também. Então quando a gente comprou essa empresa e transferiu para dentro dela e daí cria-se a Atom, então a gente mudou o nome da empresa e o código dela na bolsa, que é o Atom 3, já que você já falou para a galera acompanhar as ações aqui, então é o Atom 3, a gente simplesmente transferiu algo que já era lucrativo, que era o educacional e a mesa de traders. E essa é a finalidade da empresa. Então os 30% que já eram acionistas, que já eram mercado, eles acabaram se beneficiando dessa transição sem pagar um real para a gente. Por isso que eu falo que é muita loucura, porque todo mundo faz um IPO para captar dinheiro no mercado. Exato. A gente nunca pegou dinheiro no mercado, a gente colocou o nosso dinheiro, o nosso know-how e o lucro que a gente já dava para dentro de uma empresa. Justamente porque a gente queria pensar naquela velha história, a pizza grande. Então ao invés de você comer um cupcake sozinho, você divide uma pizza grande e a gente pensava em como o que a gente estava fazendo poderia de fato ser um legado. Porque quando você tem capital aberto, eu acho que é importante a gente reforçar isso aqui, você é auditado, fiscalizado, você criou um profissionalismo, é um nível hard, é um alto nível de profissionalismo da tua empresa. Por quê? Porque de fato ela vai continuar existindo depois da sua existência. Então uma empresa de capital aberto, ela não vai fechar quando o fundador dele morrer. Então ela vai continuar existindo. Então existe todo um processo para que realmente exista essa auditoria, essa fiscalização. E era o que a gente queria. A gente queria que o que a gente estava construindo fosse maior do que a nossa existência. E daí faz todo sentido você ter capital aberto. Legal. Sabe uma coisa que eu queria... Assim, eu e o André, a gente escuta muito e recebe muitas perguntas sobre day trade. E a Carol, a sua empresa fala, e você fala muito sobre day trade, eu queria que você comentasse sobre esse mundo day trade. É legal de dizer, porque o day trade virou polêmico no Brasil. Porque as mídias não favorecem as pessoas a aprenderem day trade porque falam mal do day trade, falando como se o problema fosse o day trade. Vamos deixar muito claro que day trade significa comprar e vender no mesmo dia. E o mais rápido possível, de preferência, porque ninguém quer ficar sofrendo lá com a volatilidade do mercado. Acho que primeiro é importante da gente reforçar isso aqui. Mas o que acontece? Muita gente acaba entrando no day trade do jeito errado, então é importante também da gente dizer porque as pessoas não estudam e daí elas entram no mercado financeiro como kamikaze, como se estivesse num cassino. Eu vou comprar, vou vender? Não, mas eu vi o fulaninho, nossa, eu vi lá nos stories da Carol, ela ganhou 5 mil reais em dois minutos operando, então eu vou fazer isso também porque deve ser fácil. E daí as pessoas não estudam do jeito certo, né? Então acho que o primeiro ponto de dizer que todas essas notícias que acabam saindo sobre esse mercado, elas não deixam muito claro quem estudou de verdade, quem de fato, porque como não tem uma, você não tem uma prova para ser um day trader, você não precisa passar, tirar uma certificação nem nada, você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro, você começa a operar. Então você não tem como avaliar o conhecimento que essas pessoas têm, então acho que é legal de dizer isso. E muita gente até às vezes confunde, fala, nossa Carol, só fala de day trade, não é isso. É porque eu contrato gente para operar day trade do meu dinheiro. Então a pessoa que eu contrato, ela não pode montar posição, ela é iniciante, ela não vai montar posição. E para montar uma posição de longo prazo, vamos lá, você não fica mexendo na tua carteira o tempo todo, né? Não. Você vai lá, eu tô tipo compra, vende? Não. Você fica louco também, fica o dia inteiro no home broker, você não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. Então, e não é nem essa questão, é a questão que não, se você tem um investimento de longo prazo, vamos pensar que é para a tua aposentadoria, você está focado em dividendos, não tem nenhuma lógica você ficar comprando e vendendo várias vezes. A compra e a venda para o day trade é para surfar essa alta e baixa que acontece todos os dias. Então, é importante, né, da gente destacar aqui que o... para eu ter um time, eu não preciso de um monte de gente para fazer investimento de longo prazo. Eu consigo ter poucas pessoas olhando essas carteiras e montando a carteira. E agora, no day trade não, eu preciso de muito mais gente porque as oportunidades são inúmeras e todos os dias acontecem. Então, por exemplo, se eu estou aqui gravando com vocês, eu não estou operando, certo? E se eu não estou operando, o meu dinheiro poderia estar rendendo mais. Então, por isso, eu contrato pessoas para ficarem olhando essas oportunidades que eu não estou vendo naquele momento ou que alguém do meu time e tudo mais. E daí, o que a gente fez? A gente criou justamente toda uma didática para que as pessoas pudessem aprender a operar o day trade para operar com o nosso dinheiro sem risco para elas. Então, quando a gente fala bastante sobre esse assunto, não é porque o mercado financeiro é só day trade. não, ele é a pontinha do iceberg. Na verdade, na minha opinião, é o mais fácil de explicar. Porque você não precisa explicar sobre balanço, você não precisa explicar sobre dividendos, nada. Você vai explicar basicamente, compra barato e vende mais caro, vende caro e compra barato. Isso é day trade. Então, é fácil de você explicar a dinâmica do mercado começando pela porta do day trade. Só que depois que você explica o day trade, você vai explicar o position trade, o swing trade, todas as possibilidades que as pessoas têm de surfar o mercado financeiro. Então, só ressaltando, o day trade, ele faz parte da minha vida desde que eu entrei no mercado financeiro, inclusive, porque eu e meu irmão sempre fomos sócios e daí eu brinco, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou a mais nova. Então... Aí me ferrou. É, tá vendo? É isso aí mesmo, Carol. Manda quem pode. Eu sou mais velho, então eu que mando. Agora, Carol... Mas brincadeira, rapaz, desculpa, é que eu levantava o tempo todo para atender cliente, porque o meu irmão não gostava muito de conversar e a gente era gente autônomo. Porque, assim, você monta uma posição, você fica nervoso, você está conversando aqui com a pessoa, mas você está preocupado quanto que está a oscilação. Agora, no day trade não, você zera. Então, você compra, você vende, depois você vai fazer o que você vai for fazer. Então, assim, aquele dia que você não pode operar, você tem um compromisso, você acaba não ficando tão nervoso, né? Então, eu acho que tem uma grande vantagem no day trade, que é você surfar essa volatilidade, mas sem prender a tua agenda no total ali, podendo sair e no dia que você não está bem, você não opera e é isso. basicamente, é um jeito de você ter uma renda extra que pode virar sua renda principal desde que você se dedique para isso. Agora, Carol, explica o seguinte, vamos supor, eu quero trabalhar na Atom. Quantos hoje, traders, você tem lá dentro da mesa, digamos assim? Mais ou menos 200 pessoas. Olha, bastante gente. E você, como é que é esse processo seletivo? Você segue contratando? Qualquer pessoa, enfim, pode trabalhar na sua empresa? Como é que funciona isso? Esse processo de seleção? Legal. Primeiro que, assim, quando a gente começou o nosso modelo de negócio, o trader precisava mudar para Sorocaba, aí é difícil de convencer, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que tem praia para mudar para Sorocaba. Sorocaba é maravilhoso, mas não dá para convencer o Brasil inteiro a mudar para Sorocaba. Apesar que tem agora, né? Agora tem bit tênis, tem tudo, mas assim, não tem o mar, né? Então, ou seja, você ficava mais difícil de convencer. E por que eu precisava que as pessoas mudassem para lá? Porque antes, não existia um controle de risco, né? Então, até nas próprias corretoras, você colocava o dinheiro e o seu limite era o quanto você colocou na conta, né? Não tinha uma trava antes disso. Então, a gente teve que desenvolver um controle de risco para que a gente pudesse popularizar esse nosso sistema, para que a gente pudesse ter pessoas espalhadas pelo mundo todo. E daí, a gente usou como referência, né? A Top Step Trading, que é hoje a nossa parceira, inclusive. Então, as pessoas podem operar tanto aqui no Brasil quanto na parceria nos Estados Unidos também. Então, o trader que opera o nosso dinheiro também pode operar e ganhar em dólar. E o que a gente fez? A gente pegou eles como referência e montou um modelo de avaliação. Então, antes, para uma pessoa operar o meu dinheiro, além dela ter que mudar para a Sorocaba, ela tinha que sentar do meu lado e eu ver o que ela está fazendo. E eu não sabia se ela operava bem ou não, porque assim, contar como opera é uma coisa, né? Operar é outra. E foi o que aconteceu. No começo, a gente liberou as vagas e daí vinha a gente, não, isso da época do pregão, não sei o que, não, maravilhoso. Eu respeito a tua história, mas sentava e perdia o meu dinheiro. Essa brincadeira eu não quero mais não. E daí a gente desenvolveu um simulador em tempo real, mas com dinheiro de mentira, porque quem é das antigas da Bolsa lembra que os simuladores tinham um delay, né? 15 minutos, você roubava, né? Você falava assim, o pé do braço subiu, vou comprar ela. Então, ou seja, não dava para avaliar, né? Então, a gente montou um simulador e colocou regras. Então, quais são as regras? Ah, precisa saber quanto que vai estar a taxa de juros no final do ano? Não. Você só precisa bater a meta e respeitar os limites de perda. E daí o limite de perda, ter um limite diário de perda é um limite total. Então, ou seja, se você souber operar e colocar o stop no lugar certo, você já vai bater a meta. Isso é fácil. E outro ponto importante, a gente colocou no mínimo 5 dias e no máximo 30. Então, você vai levar de 5 a 30 dias para passar no teste. Passou em 5 dias, você está aprovado. E não é uma competição, tá? Então, você não está competindo com a Carol aí para ver quem que vai fazer mais dinheiro. Se você bater a meta, a Carol também bateu a meta, os dois estão contratados. E daí a gente, hoje, graças a tecnologia, a internet, é tudo online. A gente manda o contrato, você assina o contrato e em 48 horas você já está dentro da nossa conta, numa subconta, ou seja, operando uma parte do nosso dinheiro da sua casa, inclusive do seu celular. Você pode fazer isso de onde você quiser. E quantas pessoas podem operar nosso dinheiro? A gente tem muitas vagas, né? A nossa referência é Top Step, que hoje, acho que só nos Estados Unidos são 6 mil pessoas que operam e eu acho que no mundo todo já tem 30 mil pessoas. É um número, assim, é absurdo, né? Então, ou seja, tem muito espaço para ainda crescer, né? A gente tem muitas vagas ainda disponíveis para as pessoas poderem. E daí tem dois tipos de pessoas. As pessoas que não sabem operar, elas podem aprender. A gente ensina literalmente do zero porque a gente quer mais profissionais. Então, esse foi o motivador da gente criar o nosso educacional. E segundo, se você já sabe operar, então, ah, eu já sei, já tenho conhecimento sobre o mercado, é bem simples. Você vai no site, você se aplica para avaliação, fez a avaliação, passou no teste, está contratado. Mais simples do que isso impossível. Muito automático, praticamente, né? Exatamente. A gente foi até comparado com o Uber do mercado financeiro, né? E daí, então, ou seja, só que não precisa ter carro, a pessoa literalmente... Não tem entrevista, não tem nada. Então, vai no site, fez a provinha, passou, pum, já está contratado. E eu vou te falar que isso é tão legal porque, às vezes, assim, sempre faço lives com as pessoas que passaram, que estão no nosso time para conhecer e tal. E, assim, é meritocracia pura porque, às vezes, você pega uma pessoa que, assim, que ela nem completou, assim, o colégio, né? Que ela não fala, às vezes, direito português, mas é uma pessoa que sabe comprar e vender. Porque, se você for ver, é a realidade de muitos comerciantes. O comerciante é um ótimo trader. Ele já tem essa dinâmica. Quantas pessoas você não conhece de sucesso no Brasil que até o português apanha, que não fala outra língua, que não tiveram tanto estudo. Então, a pessoa não precisa ser bonita, feia, inteligente. Meu, ganha o dinheiro. É meritocracia. É a última linha. Então, assim, o mais animador é isso, de ver pessoas de idades diferentes, de regiões diferentes, de histórias diferentes, podendo ter a mesma oportunidade. Por isso que eu falei que é o que mais me motivou a estar nesse mercado. Agora, por exemplo, a pessoa pode entrar lá no site, fazer um curso de vocês e depois fazer a prova para se preparar, digamos assim. Exato. Então, ela pode começar literalmente do zero, aprendendo, né? E, assim, por que eu bato muito na tecla do zero? Ah, mas eu já sei um pouquinho. É importante você revisar os pontos. Porque a maioria das pessoas, até quem entrar no mercado financeiro, colheram informação um pouco aqui, um pouco ali, lê um livro, assiste um vídeo e etc. Mas passou por um processo, um método. E a gente leva muito a sério a metodologia. Por quê, né? Eu sempre fui apaixonada pela área educacional. Inclusive, eu estou me formando no mestrado de educação e tecnologia. As pessoas aprendem de jeitos diferentes. Por exemplo, há poucos anos a gente não fazia podcast, né? Não existia essa dinâmica de aprender por áudio, de aprender... Muita gente vai escutar no carro ou correndo ou no parque. Então, essa dinâmica, né? De aprender de jeitos diferentes que mudou. Então, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente tem pedagoga, a gente tem psicóloga justamente para ensinar. E lembrando que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Tem que ter apostila, tem que ter slide, tem que ter vídeo, tem que ter quiz, tem que ter prova. Então, justamente para ajudar o aluno a sair, a destravar. Porque, primeiro, vale lembrar também que as pessoas têm medo, né? É um mercado que todo mundo tem medo. Ah, não, mas isso não é para mim, isso é muito difícil. Eu já escutei isso de uma amiga que é médica, mãe de gêmeos. Eu falei, não, não é possível. Filha, você faz coisa muito mais difícil. Você é mãe de gêmeos. Exato. Não, comprar as ações na bolsa você está de brincadeira, né? Muito mais simples do que ser mãe. Então, ou seja, já existe essa objeção. E segundo ponto bem importante é que a gente está falando 97% da população está fora da bolsa. Ou seja, até conversar com quem está começando do zero. Então, assim, é por isso que eu fico muito feliz de participar, inclusive de programas como esse que vocês criaram, né? Porque está popularizando, está levando para mais pessoas um conhecimento que é tão importante. Nos Estados Unidos, a gente está falando de quase 60% da população. Sim. Aqui, até quatro anos atrás, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. É verdade. E aqui é importante a gente falar de uma forma simples e de uma forma descomplicada porque aí as pessoas elas perdem esse medo aos poucos e elas vão se disciplinando e vão se motivando a continuar. E não importa se é com 100 reais, 200 reais, porque o importante é que ela aprenda, né? Que ela saiba superar o medo e que ela comece a perceber a importância disso. Agora, uma pergunta que eu vejo, Carol, que você tem... Todas as suas lives, muitas eu assisto. E você tem um tom de empoderamento muito grande. Você, como CEO da empresa, você é mulher, a gente sabe que existem ainda, né, algumas pessoas que comentam ah, mulher, tudo mais. Você sofreu esse tipo de preconceito? Quais foram os desafios para você que é CEO e que é mulher? É legal de falar isso, né, que assim, eu acho que primeiro, não existe ninguém que não sofreu algum tipo de preconceito, né? Então, eu acho que é legal de dizer que a palavra já explica. é preconceito. A pessoa não te conhece e ela vai te julgar por N motivos. Pela sua aparência, pela sua história, pelo seu tamanho, pelo seu tom de voz, por tudo. Então, existe esse preconceito e, obviamente, quando a gente fala de um mercado que tem mais homens, é, de fato, algo que as pessoas vão espantar. Eu imagino que a sua história seja bem parecida nesse sentido, né? Com certeza. Porque até, assim, eu comecei lá atrás. Então, já há 16 anos, né, que eu estou nesse mercado e, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, basicamente, a minha carreira toda foi no mercado financeiro. Eu acho que é até mais desafiador, até no teu caso, que mudou, né, de foco, de carreira e etc. E começou a falar desse assunto que, teoricamente, as pessoas não imaginavam você falar. Então, eu acho que isso é muito legal de ser dito. Mas por que que não te imaginavam falar você não lida com dinheiro? Eu lido, você lida, todo mundo lida. Ou seja, ninguém vive aqui de permuta. Então, é engraçado de dizer que, ao mesmo tempo que as pessoas se espantam, se você faz elas refletirem que todos nós aqui precisamos aprender, aí você fala, cara, nossa, me espantei porque meu porteiro estava falando sobre ações. Que ótimo, porque ele tem dinheiro, ele tem salário. E ele quer ganhar mais. E ele quer crescer. Então, ou seja, para quem é o mercado financeiro? Primeiro de tudo, quem pode falar sobre o mercado financeiro? Todos nós, sem exceção. A pessoa que aprendeu ontem a investir deve falar, porque quando ela fala, ela compartilha e ela replica esse conhecimento. E também eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa eliminar, do julgamento de quem pode ou quem não pode. Obviamente, existe método, existe professor, existe um educacional por trás, pessoas que estudaram, mas compartilhar uma informação que você adquiriu, isso é nobre. Isso precisa ser efeito de todo mundo. E todos nós aqui acabamos sendo influenciadores, porque você dentro da sua casa é um influenciador, você tem cinco pessoas que você atinge, você está influenciando a vida dessas pessoas. Com certeza. Sim, ao longo dessa jornada e em vários momentos, eu acho que devo ter sentido isso, mas nunca coloquei isso como um empecilho, nunca permiti que isso acontecesse. Agora, eu vou dizer muito claramente que também tem um lado muito bom de ser mulher no meio de um monte de homens no mercado financeiro, porque o primeiro deles é que eu chegava numa mesa de reunião que só tinha homem. Eu não sabia o nome de todo mundo, mas todo mundo sabia o meu. Porque você já destacou ali que seria a mesma coisa se fosse o contrário. Se tivesse uma mesa com um monte de mulher e só tivesse lá o André de homem, todo mundo ia saber o nome dele logo de cara, porque ela está destoando daquela situação. mas um outro ponto importante é que eu sempre usei a favor também essa questão de as pessoas não esperarem tanto. Não criar expectativa é maravilhoso, porque daí, quando você abre a boca e você mostra que você tem conhecimento, as pessoas, nossa, elas se espantam e tudo mais e você supera as expectativas. É muito melhor. Agora, quando você já cria uma expectativa na pessoa, eu falo até para o meu irmão, eu falo, coitado dele, ele que criava expectativa, porque ia numa reunião eu e ele, as pessoas esperavam que ele fosse falar, não sei o quê. Ele tinha a obrigação de dar certo, de ganhar dinheiro, etc. Eu não tinha muito. Então, ou seja, a pessoa não estava esperando que eu fosse falar muita coisa ali. Então, isso, eu usava ao meu favor e não contra. E eu acho que é legal de dizer, eu acho que muitas vezes a mulher mesmo, ainda existe muito preconceito, a gente ainda está passando por muitas barreiras, não só, de novo, no mundo feminino, mas em todas as áreas, mas é importante de dizer que a mulher, às vezes, coloca uma pressão que ela não precisa. então, às vezes, é ela que coloca essa faca nas costas e ninguém está pressionando. E se você for ver até a nossa cultura social, é justamente que a mulher, ela não tem a obrigação de ganhar muito dinheiro. Ela ganha porque ela gosta, porque ela gosta de trabalhar, porque ela gosta de comprar as coisas dela e ela foi mudando ao longo dessa jornada. Hoje, a gente dominou o mercado de trabalho. Mas o homem, ele tinha a obrigação, ele é o provedor. Então, muitas situações, se você for ver, você pega um casal onde o homem não trabalha, não que ele não trabalhe, ele cuida da casa, ele faz outras atividades dentro da família, ele é julgado pra caramba. Se você inverter, é dificilmente uma mulher é julgada por isso. Então, é importante de dizer o que justamente está sendo colocado em xeque ali. A minha capacidade? Ah, não, mas peraí, se eu estudei, se eu tinha 17 anos, eles podem me julgar pra caramba. Estou começando a aprender mesmo. Então, eu chegava numa reunião e tinha muito ainda pra aprender. Agora, depois de 16 anos, as pessoas já entendem a minha história, elas entendem que eu tenho conhecimento, elas estão dispostas a me ouvir. Se elas marcaram uma reunião comigo, é que elas estão dispostas a me ouvir. Então, eu acho que esse tipo de preconceito a gente precisa tentar sempre mensurar. Se isso realmente está acontecendo ou se a gente está botando uma pressão que nem sempre é verdade ou nem sempre existe. Carol, e falando sobre desafios, você como CEO de uma empresa que hoje está na Bolsa, qual é o maior desafio que você enfrentou pós-emissão das ações na Bolsa? Qual foi o maior desafio como CEO nesse projeto? Bom, primeiro de tudo, que assim, quanto mais você se expõe, mais você tem desafios. Acho que o primeiro grande desafio na minha vida, inclusive, foi me tornar uma pessoa pública. Ou seja, de ter redes sociais, etc. Como eu falei, eu já estou fazendo isso há 16 anos. Eu ganhava dinheiro e ninguém sabia. Aí, quando você se expõe numa rede social, você se expõe na internet, você ganha uma coisa que eu nunca imaginei, eu nem sabia que existia, que são os haters. Pessoas que te odeiam e você não sabe nem porquê. E foi a mesma coisa quando eu me tornei CEO, presidente de uma empresa listada na Bolsa. Tinha gente que comprou as minhas ações, elas não me deram dinheiro, porque se eu não vendi para ninguém, ou seja, se eu não captei dinheiro no mercado, não foi para mim que elas deram dinheiro. Elas compraram ali o case, né, e muitas já estavam na empresa, ou seja, estavam numa casca. Eu coloquei um negócio lucrativo para dentro e tinha gente que me mandava um e-mail tipo, metendo bala, falando mal do jeito como fazia a gestão e não sei o que, né, você tinha que dar satisfação para o mercado. E assim, tem vantagens e desvantagens de ser uma SA. Acho que a primeira, e uma vez eu escrevi isso para um aluno, a primeira delas é justamente da credibilidade. Você tem uma imagem institucional, o mundo inteiro passa a te olhar, né, então você tem as cotações listadas e todo mundo tem acesso a suas informações. Mas o ponto ruim disso é que mesmo as pessoas que não merecem podem ganhar dinheiro com você. Já parou para pensar? A pessoa vai lá, mete bronca em você, fala um monte, não sei o que, e eu não posso nem escolher quem é meu sócio. Isso é ser a SA. Então, eu não posso nem escolher quem está ganhando dinheiro comigo. É igual a gente, a gente está trabalhando na rede social e você também passando educação financeira. Aí, às vezes, chegam para mim ou para você ou para o André e falam, mas vocês trabalham com o quê? Poxa, a gente está ali estudando, tentando passar conteúdo, tentando passar conhecimento, isso daí custa caro, custa o nosso tempo também, né? Com certeza. Então, assim, e esse é o grande desafio. Na verdade, eu acho que o meu maior desafio como CEO não foi ser presidente da Atom, não é fazer a gestão da empresa, cuidar dos números, pensar em faturamento, é lidar com pessoas, né? E não só do time, mas principalmente do mercado. É você se comunicar com o mercado. Uma das coisas que a gente não quis é, assim, de sair falando para todas as corretoras, para todos os family offices, para todos os gestores sobre a Atom, porque a gente não queria criar um efeito que não fosse sustentável. Ou seja, as ações, elas crescerem, as pessoas acreditarem demais no projeto, né? Já saírem comprando enlouquecidamente a nossa empresa e depois a gente ter aí situações que não, sei lá, não eram favoráveis, como o caso, por exemplo, da pandemia, que afetou bastante a economia, apesar do nosso mercado não, né? Que a gente está falando de bolsa, a gente está falando de digital aqui, mas que foi muito afetado, né? Então, pode vir outras situações que daí você não vai completar aquele teu projeto, aquele teu planejamento. Então, num primeiro momento, eu queria entregar resultado. Eu acho que, assim, o primeiro desafio foi esse de lidar com o público, com as pessoas, com as entrevistas e com toda essa, né, questionamento também da minha capacidade, né? Que isso acontece e a gente lê isso, às vezes, não é explícito, mas é nas entrelinhas, até pelas perguntas que estão te fazendo. E segundo, é de justamente, putz, não, peraí, o que é importante para uma empresa de capital aberto? Senta a bunda na cadeira e vamos trabalhar. Eu preciso trazer resultado. Como que eu trago resultado? A melhor margem, corto o custo, faturo mais, faço as melhores parcerias, crio os melhores projetos. Então, assim, a minha preocupação como CEO é trabalhar. Eu só estou lá para trabalhar e para fazer a empresa ser cada dia melhor, maior e realmente orgulho, não só dos colaboradores, mas dos acionistas. Porque quando você compra uma ação, você fica com orgulho, né? É. Cara, é minha. E a pessoa gosta da empresa, né? E falando em bolsa, as ações da Atom explodiram, né? Em 2019, em 2020. Por que que você acha que isso aconteceu, Caí? Você acha que isso vai continuar acontecendo para o próximo ano? Bom, vamos por partes, né? A primeira delas é que, assim, a gente teve uma explosão, teve alguns motivos, a gente sempre tem algumas novidades e isso acaba tendo um reflexo diretamente no preço das ações. E a que mais teve impacto foi, obviamente, a nossa parceria, né? Com a Exame. Então, a Exame virou nossa sócia e quando a gente fala de Exame, Exame também foi comprado pelo BTG e a gente queria sócios estratégicos. E daí, por quê? Porque a gente está falando, justamente, quando a gente fala de tesouraria, pô, não tem nem como não falar, né? É o maior banco da América Latina, a gente está falando de uma tesouraria onde eu tinha muito para prender e os meus traders também. Então, a gente está falando deles poderem conviver com traders que são internacionais, que operam o mundo todo e etc. E o outro braço é de popularizar o assunto que a gente precisava. Então, com a entrada da Exame, todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com o digital, que é cada vez mais desafiador você comunicar a sua existência. Por quê? para eu poder chegar na vida das pessoas, ou elas vão me seguir, elas vão me encontrar de uma forma orgânica, ou você vai fazer anúncios para que elas saibam da sua existência. Então, você precisa ter um gasto de marketing com isso. Então, ter um sócio estratégico como o caso da Exame, que tem uma visibilidade muito grande, que tem todo um histórico, toda uma tradição, isso fez, obviamente, como que o acionista, o investidor, entendesse que a gente estava indo para o caminho certo. porque é aquela velha história, eu precisava de um sócio, eu precisava de dinheiro? Não, não precisava de dinheiro. Porque a empresa é lucrativa e a empresa tem uma ótima margem. Ah, então por que não demorar mais para ter? Porque era a oportunidade de ter pessoas que estavam afins de entrar muito no varejo, e esse é um movimento que tanto BTG e Exame têm feito cada vez mais, de entrar cada vez mais no varejo, de ajudar o Brasil a entender não só mais sobre mercado financeiro, mas sobre empreendedorismo. Então, duas coisas que eu sou apaixonadíssima. Então, esse movimento ele trouxe um bom olhar para os investidores. E daí a gente teve um boom dessas ações porque as pessoas entenderam que a gente está indo para o caminho certo. Óbvio que a gente também pegou um momento de Bolsa ruim agora, que teve uma realização e a gente não é blindado dos acontecimentos macros. Então, vamos lembrar sempre que toda a questão política e econômica do nosso país afeta a Bolsa como um todo. Então, a Bolsa pode ser maravilhosa, a empresa pode ser super lucrativa, pagar bons dividendos, que igual a gente pagou dividendos, e você ter aí uma situação aí de uma situação macro, uma disputa que a gente está vivendo agora política e a gente vai entrar em ano de eleições, que daí acaba prejudicando bastante a Bolsa. Então, aí a gente teve uma Black Friday não só da Atom, acho que de todas as ações também na Bolsa. Mas a longo prazo, então, pensando se vão acontecer e se vai continuar subindo, é o que eu faço de trabalho diário. Eu estou lá e eu continuo tendo aí uma grande participação da Atom, o meu maior investimento, o meu maior patrimônio está em ações da Atom, então eu quero mais que ela lucre muito. Para você encher o bolso, né, Carol? Estou lá trabalhando. E o dos outros também. Essa é a ideia, né? Então, assim, eu só vou parar quando eu cansar, mesmo que está bem longe. A minha intenção é justamente que a Atom cresça todos os anos, né? E que ela possa ser cada vez melhor em todos os sentidos, não só em faturamento, em margem, mas na gestão com os colaboradores, com os traders, com o mercado. Então, que o nosso relacionamento seja cada vez mais claro, mais comunicativo e que ela desenvolva o papel dela não só de trazer resultado para o bolso do acionista, mas de ajudar a popularizar o mercado. porque tem muitas pessoas que entraram pela Atom, que conheceram o mercado financeiro pela Atom, se tornaram acionistas da Atom, mas que hoje são acionistas de outras empresas na Bolsa. E isso ajuda muito a economia como um todo. Porque se eu ganho dinheiro e vocês ganham dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro. Vai na padaria do Seu Zé, na quitando Dona Maria, a gente faz a economia girar. Então, o propósito da Atom e o que eu mais quero que ela cresça é justamente pelo bem que ela faz, não só para o bolso do acionista, mas um bem para a economia como um todo. É verdade, Carol. A gente falou um pouquinho sobre o cenário econômico e político. Bom, eu, no momento, só vejo duas vias. Não sei se você enxerga uma terceira via para o ano que vem de candidato presidenciável. Vamos supor, eu queria criar dois cenários aqui. Lula ganha as eleições, Bolsonaro ganha as eleições. Se você tiver uma terceira via, pode falar também. Como você enxerga que o mercado, Bolsa de Valores, vai estar aí com um vencedor A ou B? Bom, acho que o primeiro de tudo é sempre o contexto. A gente olha, às vezes, aquela situação e fala assim, nossa, tomaram essa decisão ou fizeram ou ele foi eleito. Mas é como chega até lá. Então, o que vai impactar muito a Bolsa é como a gente vai viver o próximo ano. Eu acho que, não minha, mas é a expectativa do mercado como um todo que tivesse uma terceira via. Por quê? Porque, primeiro, que é saudável. Então, é igual o mercado. Quanto mais concorrência, mais saudável fica porque as empresas são obrigadas a melhorar. Então, se você tem apenas dois candidatos e você não tem nem o risco de uma terceira via, vai ficando cada vez mais difícil de você ter uma exigência até dos atuais políticos se movimentarem, dos partidos se movimentarem para fazer coisas melhores. Inclusive, não que eles não vão fazer, que esse é o papel deles, né? É o que a gente espera, inclusive. Mas que é mais difícil, justamente, de você criar esse desconforto. E é no desconforto que cresce. E é o que nós precisamos. Eu acho que, assim, a gente tem que provocar, eu acho que é um papel nosso da sociedade de ter não só uma terceira, mas uma quarta, uma quinta. Eu acho que a gente tem que provocar mais pessoas a falarem sobre política porque, assim, se for ver, eu não sei vocês, mas a nossa geração aqui, né? Eu estou falando como nossa idade aqui, não tem interesse de política no sentido de não quer se candidatar ou se filiar porque existe uma mancha, existe uma sensação ruim de que você entrando para a política, você está querendo fazer algo errado ou que você não está levando a sério ou que você tem muito mais coisas importantes para fazer empreendendo do que você estando na política. Então, é importante a gente falar que a gente precisa criar novas vias, a gente precisa incentivar mais as pessoas a participarem porque, senão, a gente vai, aí, a longo prazo, cada vez ficar pior, né? Não tem como melhorar se você não tiver mudanças e você não tiver essa renovação que precisa acontecer. Então, eu gostaria, essa é a minha torcida, que a gente tivesse não só a terceira, mas a gente tivesse quarta via. Não vou entrar em detalhes de quem eu preferia porque eu ainda acho que a gente está muito cru em relação até o discurso que está sendo feito, né? Então, você vê ainda muita mudança de discurso, de afiliação, do que vai acontecer, ainda está muito, muita neblina para dizer o que vai acontecer para o ano que vem, né? E vale lembrar, né? Historicamente, daí falando, 16 anos de bolsa, eu nunca vi uma eleição tranquila, eu não sei que mundo que as pessoas vivem que elas falam que, não, mas esse ano vai ser turbulento. Eu falei, gente, sempre é turbulento e sempre tem novidade. Todo ano. Todo ano e ainda mais porque as pessoas acabam, né? Até nas campanhas, muitas vezes jogando baixo, né? Querendo ressuscitar histórias e atacar e etc. E as discussões, muitas vezes, saem da questão técnica e vai muito para o lado pessoal, que é algo que precisa ser melhorado, a qualidade das discussões políticas precisam ser melhoradas nesse sentido. Então, ainda é muita neblina para dizer o que vai acontecer. a única certeza que a gente tem é que vai ter muita turbulência para o mercado. Eu ainda não acredito que a gente vai ter grandes mudanças drásticas, independente de quem ganhe. Um exemplo disso foi recente até a questão da possibilidade do Lula ser candidato quando a gente, lá atrás, antes de toda a situação, a possibilidade, o mercado não reagiu tão negativamente quanto as pessoas esperavam. Então, também vale lembrar que a economia brasileira, que a situação do nosso país, ela hoje é muito mais sólida do que era há muitos anos. Então, uma única pessoa não consegue destruir um trabalho feito por tanto tempo. Então, é importante dizer que a gente não vai ter grandes mudanças drásticas nesse sentido. Acho que tem muita discussão a respeito disso. Mas, óbvio que o que espera é que quem ganhe faça uma boa gestão, respeite o teto dos gastos, que foi a maior discussão desse ano, que tem um controle da inflação e que a taxa de juros não saia de uma para a outra sem um aviso prévio, digamos assim. Tão rápido, né? Exato. Que o mercado consiga assimilar o que está acontecendo e que não seja uma surpresa a cada semana. Então, independente de quem ganhe para o ano que vem e para os próximos anos, a gente tenha uma liderança, eu acho que a consciência que essa liderança precisa ter é que o mercado precisa ser parceiro. E para o mercado ser parceiro, ele precisa entender o que está acontecendo. Para onde a gente está indo? E daí a gente consegue ir junto. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que ainda existe muita falha de comunicação entre as questões políticas e o próprio mercado financeiro que acabam atrasando a vida da Bolsa brasileira, por exemplo. A saída e entrada de capital estrangeiro, toda a situação que a gente passou durante esses dois anos de pandemia. É, você falou uma coisa importante que eu, Carol, vejo como muito importante. Política é um assunto que, para mim, tem que ser debatido, claro, com bons argumentos, bons fatos para que a gente não se ataque porque a intenção é a gente se respeitar. Mas você falou uma coisa muito importante. A gente ainda não tem a visão dos projetos, a gente ainda não tem... A gente, quando vota, e a gente tem que saber muito bem quem a gente vota, quais são os projetos que aquela pessoa traz, entender todo o contexto porque não é só um presidente, tem todo um congresso e as pessoas brigam muito por política. E aqui a gente fala de uma maneira para ter um debate positivo. Então, muito legal você ter falado isso. Agora, Carol, me fala uma coisa. Falando em polêmica, porque sempre tem uma polêmica, saiu em revista, day trade é cocaína, saem muitos fatos sobre isso. Pesquisa da GV, que é muito respeitada, 1% dos day traders ganham dinheiro, o resto não. O que você tem para falar sobre isso? Bom, a primeira coisa, como eu sempre afirmo, a pesquisa precisa ser, óbvio, ela é respeitada e a FGV não tem nem questionamento a respeito disso, mas precisa entrar mais no detalhe. Essas pessoas que estão fazendo day trade, qual é o conhecimento que elas têm? Acho que a primeira coisa é essa, de você justamente ter um processo onde você consegue avaliar o nível de conhecimento que tem, porque daí essa pesquisa ela vira de algo que só critica para algo que colabora com uma evolução. Porque daí eu posso dizer, olha, eu preciso ter esse tipo de conhecimento para que eu possa ter esse sucesso. Então, se 1% teve sucesso, primeiro que não é impossível, porque se tem alguém que teve sucesso, ele pode ser feito. É o que eu penso em relação ao empreendedorismo. Então, é a mesma coisa que eu pensei quando eu fui correr maratona. Quantas pessoas correm maratona? Menos de 1% da população. E daí, quantas pessoas correm? Muitas pessoas tentam correr, muitas pessoas desistem de correr, muitas pessoas se machucam correndo. E eu estou comparando isso por quê? Porque quando eu vi, a primeira maratona que eu me inscrevi foi a de Miami, 25 mil pessoas numa maratona, se inscrevendo para correr uma maratona, você fala assim, cara, se tem tanta gente assim que corre, não deve ser tão difícil assim. É possível fazer. Mas o que eu preciso? Ah, eu preciso ter um treinador. Eu preciso acordar e treinar direito. Eu preciso dormir direito. Eu preciso me alimentar direito. Então, uma combinação de coisas que vão fazer eu ter sucesso. No caso da pesquisa, ela não vai muito a fundo de qual nível de conhecimento que essas pessoas têm, como a gente já falou, porque não existe uma certificação para day trade. Você pode simplesmente abrir uma conta e você sair operando. diferente de você como gestor. O CGA é uma certificação e ele consegue filtrar quantas pessoas, de fato, estudaram e se elas estão preparadas. E isso não quer dizer que todo gestor vai ter sucesso. Vamos considerar aqui também que isso não significa, mas ele tem o mínimo de conhecimento e o mais importante é isso, é para ele não quebrar, para ele não fazer besteira. Então, a primeira coisa que precisa ser ensinada quando a gente fala em day trade é a gestão de risco. qual é o dinheiro do day trade? O dinheiro do day trade não é você vender a tua casa, vendeu a mãe, papagaio e periquito, colocou na bolsa e vai operar day trade enlouquecidamente sem ter nenhum conhecimento. Então, o day trade tem sucesso desde que você tenha aprendido e desde que você tenha uma gestão de risco. E outro ponto que para mim também precisa ser falado, é que, parece uma velha falando, mas na minha época eu não tinha simulador. Você não tinha como treinar no mercado antes de você ir para o mercado real. Você tinha que abrir uma conta, colocar dinheiro e etc. E testar o mercado. Hoje não, você tem um simulador. Você treina com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade e sem atraso, como a gente já falou aqui. Eu até brinco, o processo seletivo que a gente montou na Atom protege pessoas. E protege de quem? Delas mesmas. Porque o problema não é o mercado, é quem está atrás do mercado. É a pessoa que toma a decisão. Eu nunca vi alguém que não está operando na bolsa perder dinheiro. Então, eu nunca vi alguém que não fez o day trade, que não sai comprando e vendendo sem ter o conhecimento para perder dinheiro. Então, é importante dizer que a pesquisa é respeitada, mas ela não está ajudando para o nosso crescimento. Ela não está ajudando o brasileiro a evoluir e ele aprender o jeito certo de fazer. Eu acho que todo dado que você traz, ele precisa primeiro ser interpretado. Se eu falar para você, a taxa de juros é 10%, é bom ou é ruim? Depende. Depende qual é a situação do país, depende por quê, depende de onde ela veio, se antes ela era 20 e agora está 10, depende se antes era 2 e agora está 10. Então, ou seja, toda referência ela precisa ser analisada. Então, antes, quantas pessoas perdiam dinheiro, quantas pessoas perderam agora, quantas pessoas fizeram curso e quantas não fizeram. Então, eu acho que a gente só precisa respeitar os dados para que eles possam ter interpretações melhores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto a ser observado é que também nessa pesquisa foi falado que as pessoas não ganhavam nem 300 reais por dia. Eu não sei, mas eu acho que assim, as pessoas precisam lembrar que a grande maioria dos brasileiros não ganha isso, ainda mais considerando poucas horas. porque a bolsa, diferente do trabalho da maioria dos brasileiros, ela fecha. Você não tem final de semana, você não precisa trabalhar de final de semana, não tem hora extra. Então, ou seja, você opera na bolsa, acabou, 5 horas acabou e não tem mais nada. Então, se a pessoa faz day trade, ela trabalhou ali das 9h às 5h, no máximo. E a maioria das pessoas que fazem day trade operam 1h, 2h, às vezes na hora do almoço delas. Então, eu acho que é esse tipo de dado que eu não concordo, que eu acho que ele precisa ser dito, que ele precisa ser destrinchado para avaliar melhor o quantas horas as pessoas estão fazendo isso, quanto de conhecimento elas têm. E daí, reforçando, tá, mas então se existe esse dado, então eu vou ignorar o day trade e nunca mais vou fazer ele? De novo, eu acho que não. O day trade é simples para você aprender, é uma porta de entrada. Hoje, você tem aí a possibilidade de operar com o nosso dinheiro sem risco para você. Isso acontece no mundo todo, tá? A gente não inventou a roda. Nos Estados Unidos, são 8 mil empresas como a minha. Aqui no Brasil que a gente é novidade. Mas, ou seja, quando você aprender que o day trade é uma ferramenta para você acessar a bolsa, você vai aprender o swing trade, o position trade, você vai abrir as oportunidades que você tem. Então, é importante dizer que essas polêmicas elas são saudáveis para levantar o assunto, mas elas precisam ser questionadas. Elas precisam ser levadas em consideração o que eu faço para que, então, eu não tenha esse prejuízo. Então, eu preciso de uma gestão de risco, eu preciso aprender, eu preciso operar primeiro em uma outra empresa. é igual empreender. Empreende primeiro no CNPJ do outro. Começa por onde você está. Você não precisa sair abrindo o CNPJ. Então, você empreende com alguém e depois você abre o seu. E esses dados são bem comuns em todas as áreas. Quando você fala de empreendedorismo, 80% das empresas quebram em dois anos. Então, ou seja, a gente não está falando de um número exclusivo do mercado financeiro. A gente está falando de um número que acaba sendo um reflexo de como as pessoas têm disciplina em todas as áreas da vida dela. seja no esporte, seja na saúde, seja no empreendedorismo. Carol, e hoje o cara vai trabalhar, um trader trabalha na Atom e vai trabalhar com o seu dinheiro, não é com o dinheiro dele, certo? Agora, me diz uma coisa. Como que esse cara ganha dinheiro? Ele é assalariado ou ele é comissionado? Como é que funciona isso? Ele ganha 80% dos lucros. Então, o risco é nosso e 80% dos lucros é dele. Chega a ser fácil, hein? Olha aí, se você não tem conhecimento, primeiro, não tem conhecimento, vai no educacional da Atom, vai lá estudar e depois você pode operar com o dinheiro que nem é seu. Então, o risco fica com a Carol aqui, ó. Está moleza o negócio. Calma, calma. Porque se não, se der errado, né, Carol? O povo vai lá na casa dela. Não, mas aí que é o ponto. Se a pessoa perde dinheiro, a gente que perde. Exato. É o controle de risco que a gente fez. Entra todo mundo no mesmo jogo, né? É, não, e aí que está. A pessoa não perde, né? A gente já fez um controle de risco, né? Então, e daí é matemática, estatística, né? E daí meu irmão é bem mais nerd do que eu. A gente montou todo esse projeto. Claro, se a empresa quebra, né? Exato. A gente está correndo risco, mas tem um limite, né? Então, por isso que a gente tem uma trava diária. A gente tem a primeira trava que é a diária justamente para não permitir que a pessoa já perca tudo no primeiro dia. Então, por exemplo, você começou agora a operar e daí, sei lá, você brigou com a sua esposa e daí você não está com uma cabeça legal e daí você vai para o tudo ou nada e você acaba perdendo a vaga que você tem dentro do ato por causa de um dia ruim, isso não poderia acontecer. Então, a gente criou dois tipos de trava. Uma diária, então a plataforma trava. Você não consegue mais operar. Ela trava, ela zera a sua posição e daí você descansa, pensa melhor, estuda mais, toma um gancho que a gente fala, né? E daí você fica ali um tempinho sem operar. Ele tem uma meta, então, né, Carol? Ele tem uma meta positiva e uma negativa, digamos assim. Se ele for muito mal, ganha uma advertência. É isso? Como é que funciona? Legal. A meta para lucro, ela só tem na avaliação. Então, você tem uma meta para passar na avaliação, bateu a meta, você está dentro do time. Dentro do dia a dia, não tem meta, tem um scaling plan. Então, quanto mais resultado você faz, mais dinheiro eu deixo você operar. E quanto mais dinheiro você pode operar, você também vai ganhando mais percentual. Começa em 80% e vai até 90%. Então, é uma meritocracia mesmo. Você vai crescendo dentro do time. Agora, ah, mas vamos imaginar que esse mês você está corrido aqui, você está gravando muito, você não vai poder operar. Não tem problema. Então, você não tem chefe, você não tem obrigação, você não tem horário. Você faz seu horário. Por isso que a gente foi comparado com o Uber. Porque você não faz horário. E daí, você decide a hora que você quer operar e quanto você quer fazer. Ah, esse mês você fez 2 mil. Está ok. Esse mês você fez 5 mil. A única coisa que vai acontecer é que se você não estiver fazendo mais resultados, você não vai mudar de tabela. Você não vai operar mais dinheiro. Mas pode ser que você continue, tem muita gente no nosso time que está fazendo lá 5 mil, virou uma renda extra para a pessoa e está lindo. E ela está ganhando isso todo mês e não está preocupada em crescer. É igual, vou comparar de novo com o esporte que fica fácil, né? É igual a pessoa que corre 5 quilômetros e não quer correr 42. Ela corre 5 quilômetros e ela está feliz. E daí, está tudo bem. Então, você quer ganhar 200 reais por dia, está tudo bem. Você quer ganhar 2 mil reais, você quer ganhar 20 mil, a gente só vai te ajudar, te incentivar dentro do seu perfil, dentro do que você quer. E daí, tem um limite de perda. Aí sim, tem um limite diário e um limite total. Se você estourar o total, o que acontece? Aí, o contrato é cancelado e você não pode mais operar com o nosso dinheiro. Ah, daí nunca mais eu volto para... Não, é só fazer a prova de novo e você volta. Já aconteceu. Da pessoa pegar uma fase ruim da vida, quem nunca, né? E daí, não estava com a cabeça bem e tudo mais e jogou a vaga para o lixo, mas depois, ela estudou de novo, passou de novo, está dentro. Então, não tem nenhum entrave de que, ah, perdeu, ela nunca mais volta, nada disso. Então, para poder voltar, ela tem que fazer o teste de novo, passou na avaliação de novo, ela está lá de novo. Ou seja, literalmente, meritocracia, como eu falei aqui. Cami, conta uma coisa, é verdade que você começou, você pegou os seus 3 mil reais da poupança e aí você começou as suas operações? Foi lá atrás, né? Então, assim, eu e meu irmão estava na faculdade ainda, a gente não tinha muita grana, aí meu irmão, depois, ele financiou um carro, a gente, um Celta, e daí a gente começou a colocar dinheiro e fazer as nossas operações, né? E, assim, é curioso dizer isso, porque é uma longa jornada e onde a gente está falando, às vezes, para quem está nos escutando hoje, nem parece muito dinheiro, né? Mas quando a gente fala lá atrás, gente, tipo, quando eu era estudante, eu ganhava super pouco, né? Por semana, para me manter, etc. Então, foi pouco dinheiro que a gente colocou lá atrás e a gente começou também como a gente autônomo. Logo que a gente começou no mercado, foi interessante que a certificação começou a ser obrigatória, não era até então, não tinha a certificação de agente autônomo. E daí a gente foi uma das primeiras turmas, os primeiros a tirar a certificação. Então, a gente não tinha muita grana, a gente começou com pouca grana e a gente começou tendo cliente. A gente fazia os nossos clientes ganharem dinheiro para daí, então, a gente conseguir ganhar dinheiro que a gente ganhava e a gente reinvestia. Então, a gente fazia os nossos clientes, né? Ajudava eles com a intermediação e daí, quando alguém reclamar de corretagem ou emolumentos na bolsa, vocês lembrem eles que era 0,5% mais R$25,21 centavos, tabela Bovespa. Então, ou seja, para você fazer um day trade, você tinha que ganhar mais do que 1%, já não dava. Então, já era mais difícil, né? Então, era outra situação que a gente começou lá atrás. Tinha sistema, o sistema travava, caía, tinha que ligar na corretora, putz, era um foar. E o que tem de briga por causa disso daí? Ô, Carol, e assim, quando eu falo em trader, muita gente imagina que é aquele cara louco que fica tirando os cabelos na frente da tele que tem que acordar às 4 da manhã para ver as notícias que saíram da China, para ver o preço do minério de ferro, como é que é o dia a dia de um trader? Bom, eu acho que é legal de dizer isso, né? Porque todo mundo acha que a galera do mercado financeiro é doida e tudo mais. Até lembro que eu fui fazer teste para... Comecei a fazer aulas para pilotar helicóptero. E aí você faz vários testes, né? E daí você passa pelo psiquiatra, inclusive. Você vai fazer teste na cabeça para ver se não tem nada e tudo mais. E daí, tanto nos testes, os dois médicos que eu passei perguntaram assim, o que você faz? Eu falei, trabalho no mercado financeiro. Nossa, você deve ser estressada. Não, você deve ser... Já deve estar com um monte de problema, não sei o que. Eu falei assim, poxa vida, eu acho que não, né? E depois saiu o resultado. Você falou, não, você é super saudável e tudo mais. Então, assim, é uma ilusão. As pessoas acham que para ser alguém no mercado financeiro você precisa fazer loucuras, você precisa ficar conectado 24 horas, etc. E obviamente que não. Depende do tipo de mercado que você opera. Então, se você tem algum tipo de reflexo no mercado internacional que você precisa saber uma notícia, e daí você que cria essa ansiedade. Porque se a bolsa vai abrir as nove, se a Opera Brasil, por exemplo, e ela vai abrir às nove, a informação das quatro horas da manhã pode esperar, né? Você não precisa acordar no bem da madrugada para saber esse tipo de informação. Agora, se você está operando no mercado internacional e muita gente já opera, e daí ele é 24 horas e daí você precisa daquela informação ou melhor momento da madrugada, tem gente que opera. Eu tenho aluno, inclusive, que está na Austrália. Por quê? Porque o fuso horário para ele operar Brasil favorece. Então, tipo, ele trabalha normalmente o horário que ele não está trabalhando, que ele deveria estar na casa dele, ele tem algumas horinhas para operar Brasil e o vice-versa, né? Então, a mesma coisa, muitos alunos nossos, muitos traders nossos conseguem operar também o mercado americano por ser 24 horas. Então, é legal de dizer que não, você não precisa ser a pessoa que fica conectada 24 horas, saber todas as notícias, saber tudo o que está acontecendo e você pode se especializar em alguns segmentos e alguns setores. Então, tem os traders no nosso time que só operam ações. Tem traders que só operam blue chip, tem traders que só operam small, tem traders que só operam futuros e que só gostam do dólar. Tem traders que só operam soja, milho, boi gordo. Então, ou seja, você pode se especializar em algum dos mercados que você gosta mais ou você pode ser uma pessoa que olha as oportunidades e conforme elas vão aparecendo você dá mais foco. Por exemplo, eu comecei operando ações, que era um mercado mais líquido, não sabia operar muitos futuros, né? E daí eu comecei operando o mercado de ações. Depois, quando eu aprendi o mercado de futuros, entendi que a dinâmica era a mesma. Então, tudo que eu fazia de uma análise, eu usava na outra. A diferença é que, por exemplo, vai operar o dólar, você não tem o balanço do dólar, né? Você não vai receber os dividendos do dólar, né? Outra dinâmica é nesse sentido. Mas pra day trade, pra operações de curto prazo, é a mesma lógica. Comprar barato, vender caro, olhar o gráfico, olhar o fluxo, né, de compradores e vendedores. Então, a dinâmica era bem similar. E daí, recente agora na pandemia, eu operei bastante milho, soja e boi gordo. O meu pai é fazendeiro, mas eu não tenho nenhuma cabeça de gado, eu não tenho nenhuma fazenda, mas era uma distorção de preço. E com a alta do dólar, tava beneficiando o agronegócio. Então, poxa, é um negócio que, pra mim, ficou muito nítido que era uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. Então, quando você começa a aprender o mercado, você vai evoluindo pra enxergar aonde estão as distorções de preço. E vamos lá, nessas distorções, você não precisa sofrer tanto assim. Então, muitas operações que eu montei de milho, de soja e do, no caso do boi gordo também, mesma coisa, foram feitas lá atrás. Eu não fiquei, tipo, todo dia operando. Eu continuei operando o dólar, fazendo day trade, por exemplo, em dólar, que eu gosto bastante e também em ações, mas eu tinha essas operações mais longas ali que levaram alguns dias, às vezes semanas. Então, é você começar a olhar e qual é o teu perfil. Se é o tipo de pessoa que gosta mais de longo prazo, de curto prazo. E é legal de dizer isso, no mercado financeiro tem três tipos de operações principais. Day trade, que a gente falou bastante aqui, que é comprar e vender no mesmo dia, mas tem gente que pode ser que não gosta tanto. Tem swing trade, que é pegar essas distorções, igual aconteceu na pandemia, que você pega uma Black Friday, que você pega uma Petrobras de 30 e poucos reais por 10, 11 reais, você pega uma Gold de 30 e poucos reais por 4 reais e 85 centavos, então, ou seja, você tem que estar antenado a isso, e você tem o position trade que daí todo mundo tem que fazer sem exceção, que é você fazer investimento de longo prazo, você criar a tua carteira, você olhar para dividendos, mas são três perfis de pessoas que você pode ter os três, em devidas proporções, ou pode ser que você só tenha um, e está tudo bem. Eu acho que essa é a graça do mercado financeiro, é um grande shopping center que cabe todo mundo. Legal. Agora, mudando de assunto, você está no Shark Tank, que é um programa que muita gente conhece, é um exemplo para muitas pessoas, e você foi convidada a substituir a Cris Arcangeli, que é uma grande empresária também, uma grande referência. Você ficou com medo? Você sentiu esse frio na barriga, nesse projeto? Conta um pouquinho para a gente. É legal de contar essa história do Shark, porque o Shark, ele ronda a minha vida há muitos anos, desde que eu comecei lá atrás a gravar vídeos e tudo mais, as pessoas falavam assim, nossa, você tem perfil para o Shark Tank, não sei o que, e o Shark nem tinha vindo para o Brasil, era uma piveta, tinha vindo de poucos anos, é tempo que eu gravo vídeo. E daí, eu falei assim, não, imagina, tal. E daí, o Shark veio para o Brasil, montaram o Shark Tank Brasil, e obviamente não foi convidada, era uma piveta lá, e sempre grandes empresários, mais velhos em geral, né? E daí, foi curioso, porque daí as pessoas falavam, não, você tem perfil, você deveria estar lá, não sei o que, e sei lá, foram falando para os produtores, que eu não conhecia ninguém. E daí, chegou um ponto que, até a Fabi Saad, eu conheci ela, conheci o meu trabalho, do Mulheres Positivas, e acabou falando, nossa, você tem perfil para o Shark, vou falar teu nome lá, mas não é muita bola, nem sabia que ela, tipo, mandava, indicava alguma coisa, né? Muita gente indica, eles têm uma baita curadoria de pessoas que eles recebem lá, tanto de empreendedores, quanto de pessoas que podem ser Shark, né? Então, eu acho que eles devem ter essa área, sei lá. E daí, as pessoas falavam que eu deveria estar lá. E daí, eles marcaram uma reunião para conversar comigo, mas não me falaram nem quem eu ia entrar, ia ser para uma cadeira, como convidada, se ia ser meia temporada, uma temporada inteira, porque tem essas três possibilidades, né? E quando eu fui convidada, eu fiquei lisonjada, eu falei, nossa, obrigada, não sei o que, papapá, mas o que vocês estão esperando de mim, né? Não, porque a gente gostou da tua dinâmica, a gente viu que você também investe em startups, eu tinha já começado a investir num pool de edutec, né? De educação e tecnologia, até para trazer esse ar para dentro da Atom, a gente trazer a dinâmica de outras startups, e daí eles, não, a gente viu, muita gente vem falando do teu perfil, você já é investidora há muito tempo, a gente gostaria de conhecer você melhor, mas a gente ainda nem sabe quando vai ser a gravação, porque veio a pandemia, né? Então, atrasou tudo, ficou alguns meses e eu não podia contar para ninguém, e eu não podia, e eu nem sabia quem eu estava substituindo, ou se eu estava substituindo, se eu estava como convidado, ou se eu estava na cadeira principal. E isso foi uma, duas, três reuniões, e daí eles falaram, não, então, o seguinte, não é como convidada, não é como meia temporada, você vai entrar numa cadeira. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas no lugar de quem? Já é o primeiro, não, o primeiro susto, assim, poxa, obrigado, mas eu estou substituindo quem? E eles falaram da Cris, que é uma mulher muito forte, que é uma baita empreendedora. Então, o primeiro grande desafio é, primeiro, de me expor tanto, né? Porque quando a gente faz aqui, estava até falando nos bastidores aqui com o André, quando você grava um programa, que você controla, que você edita, que você faz as perguntas, que você faz as respostas, é uma coisa. Agora, quando é um programa de TV que você não tem controle nenhum sobre a situação, é outra coisa. Sim, é diferente. Porque a gente está falando lá, é conhecimento, óbvio, né? E a gente não tem nenhum acesso às startups antes, nada. Mas, ele também, vale lembrar, que é um programa que traz entretenimento. A galera está lá para assistir, para se divertir, para ver os sharks brigando, para ver os imedores, empreendedores negociando com o Shark. Então, tem uma pegada de entretenimento. Ou seja, a edição, você não vai ter controle nenhum e você só vai ver o programa no final. E eu ainda perguntei, não, você manda antes para a gente as empresas e tudo mais? A gente ia te dar um caderninho. Eu falei, pô, legal, tem as empresas? Não, caderninho branco, você fazer as anotações. É isso que eu te dou. Só, eu falei, só, é só isso que você vai trabalhar, né? Então, de fato, ele é um reality, é um programa desafiador. Substituir alguém, traz esse burburinho. Ah, que eu dei era essa pergunta. Ah, você vai ser brava que nem a Cris? Ou você vai ser não sei o que? Falei, gente, a Cris é Cris, eu sou a Carol, eu só posso responder como Carol. E eu vou ser uma pessoa que vai investir em coisa que eu achar que é útil, né? Porque trabalhar por mim, ninguém foi. Agora, dá pitaco, aonde eu invisto? Meu Deus do céu! Todo mundo quer falar. Não, por que você não investiu naquele pessoa, não sei o que, tão legal? Mas vira só de você. Tipo, né? Eu tenho que colocar meu dinheiro, obviamente, em coisas que eu acredito, em pessoas que eu gosto e etc., em que eu vejo, né, que vai fazer acontecer, porque eu sou uma apaixonada pelo Brasil e pelo empreendedorismo, então, eu acredito que todo mundo que entra por aquela porta está ocupando alguma vaga. Então, ou seja, se ela não der conta, se ela não for atrás, se ela não fazer acontecer, ela está ocupando a vaga de outro empreendedor que poderia estar fazendo o nosso país crescer, contratando, gerando lucro, fazendo resultado. Então, essa é a minha dinâmica, né? Esse é o meu olhar. E daí, muitas vezes, aquele negócio não combina comigo, eu não vou poder ajudar um empreendedor, então, eu vou tomar, vou falar sim ou não, dependendo da situação. Mas esse foi um desafio, sim, substituir alguém. Sempre tem esse histórico, Tem uma pressão em cima disso, mas aí eu falei, não, poxa, eu tenho que fazer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? O que os empreendedores esperam de mim? Era a primeira pergunta que eu fiz. Ah, depois do Shark, porque tem um pós-Shark, né? Então, fechou o negócio, beleza, comprei a empresa do André, e aí? Como que vai ser o dia a dia? O que os empreendedores estão esperando de um Shark? Como que eu posso colaborar com eles? Então, essa foi a minha preocupação, foi maior, né? De como eu poderia cuidar das empresas que eu fechava ali, como que elas poderiam, de fato, ter sucesso, porque daí uma coisa é você fazer o teu negócio e ninguém conhecer, outra coisa é você se expor tanto assim, né? Então, depois também as pessoas querem checar se aquela empreendedora foi pra frente, se não foi, como que foi a dinâmica, e, então, esse foi o desafio. E, pra ser muito sincero, o primeiro dia que eu tava gravando, cara, imagina, eu já dei palestra pra sete mil pessoas e não passei esse aperto. Tinha água aqui do lado, né? Ali na poltroninha, sentadinha, tinha uma aguinha do meu lado, peguei ali o copo de água e eu tava tremendo. Eu parei de beber água. Porque dá medo, ou seja. Eu falei assim, cara, e eu nunca tinha sentido isso, porque eu nunca tinha tremido, nem pra dar palestra, apesar de ficar ansiosa, né? Quando você vai falar, e etc. Mas eu nunca tinha passado por isso. E eu falei, por que eu tô tremendo? Eu falei, porque você não tem controle do que as pessoas vão pensar, do como vai ser a reação também do público, né? Você fica ansiosa com aquilo. E quando você dá, por exemplo, numa live ao vivo, ou quando você tá numa palestra, você tem a reação imediata do público. Quando você grava um programa, ele vai ser editado, depois ele vai pro ar, você não sabe como vai ficar e como vai ser a reação. Não dá pra mudar depois. Então, não dá pra você ir sentindo e mudando. Então, esse foi um grande desafio pra mim. Carol, você falou, bom, a gente tava conversando aqui nos bastidores, a Carol investiu, acho que em 17 projetos dentro do Shark, né? Agora, qual foi o total valor financeiro que você teve que aportar? Você tem de cabeça esses 17 projetos? Acho que aproximadamente 4,5 milhões, mais ou menos. 4 milhões e meio. Isso. E já aconteceu, por exemplo, de você, teve algum projeto que você, bom, você tá ali, as pessoas apresentam a empresa, é tudo muito rápido, pelo que você falou, você não tem informações prévias, você vai conhecer a empresa ali. Já aconteceu de você falar, pô, entrei, e aí do nada você teve que voltar atrás porque o que apresentaram ali ou não era verdadeiro ou no fundo tinha algo mascarado? Então, no meu caso, assim, o primeiro ponto é que a gente faz uma do DINIS obviamente depois, né? E eu sou bem rápida nisso, então a gente para de gravar num dia, no outro dia, 9 horas da manhã já tá todo mundo, eu crio um grupo no WhatsApp com todos os investimentos que eu fiz, então eles se conectam também e daí eu coloco a minha advogada pra explicar toda a questão burocrática do negócio, o pessoal que faz a do DINIS, né, que vai pedir os dados, pedir os documentos pra olhar de fato se aqueles dados, aquelas informações que eles passaram ali são verdadeiras, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, que muitas vezes vai ter ajuste, porque a gente tá falando não é só startups, né, mas são PMS, né, pequenas e médias empresas ali que vão pro programa e que sim, claramente, precisam de ajuste, né, não estão redondinhas, dificilmente você encontra uma empresa que tá 100% que não precisa mexer em nada, então esse é o ponto. E também o nosso time de consultoria, então eu nivelo essas empresas, eu faço uma consultoria durante dois meses, nivelando marketing, RH, etc, isso independente de estar fechado ou não, né, então, e vale lembrar que eles também podem declinar, então ele tem um prazo pra que eles falem, não, eu não fechei com a Carol, mas não fui muito com a cara dela, sei lá, ele pode, ele tem esse... Já aconteceu isso? Graças a Deus, ainda não aconteceu. Então a única coisa que teve um investimento só que eu fiz, que ele tinha um processo no meio e que isso inviabilizava o negócio dele. Processo jurídico, você fala. E daí, e era um processo que envolvia algumas questões, né, então assim, que inviabilizava que era da área dele, então, ou seja, isso não tinha como eu entrar no negócio, e daí o que ficou, ele tá em stand-by, né, não dei não, tipo assim, no sentido de não quero mais saber do teu negócio, então se você arrumar a casa, você pode voltar e a gente conversa de novo e eu quero te ajudar a abrir algumas portas e etc. Mas que isso não foi comentado lá, né, e por muito tempo a lina do Dillis, ele demorou um pouco pra dar essa informação, isso não é legal, né, então eu já pergunto logo de cara, tem algum problema? Já me conta na largada, porque a gente vai descobrir. Então é melhor você já me contar na largada que a gente arruma junto, né, e essa é a ideia. Ou arruma ou infelizmente tem que fazer isso, espera resolver, né? Espera resolver e depois você volta. Agora, a grande, todos ali, tirando esse, então no total eram pra ter sido 18, foram 17 investimentos que eu falei, não, eu quero fazer, e eu tô dentro e tudo mais, mesmo que alguns estavam numa situação mais embrionária, etc, a gente faz, o nivelamento ajuda. Muitos deles ali às vezes estavam, tem confusão contábil, né, porque tipo, quando o teu negócio depende de você, aí mistura, né? Então, ou seja, essa organização financeira às vezes a gente tem que fazer também. Teve algum projeto, ah, lembrando, eu tive uma amiga que eu fiquei tão feliz por ela, porque ela é uma pessoa tão batalhadora e ela tinha uma marca de comida pet, inclusive o Simple, meu menino Simple, comeu a comida e gostou muito, gostava muito e ela passou. No Shark Tank, eu não lembro quem pegou a empresa dela e ela ficou muito feliz, ela merece, eu fiquei muito contente. Teve algum projeto, cara, dentro do Shark Tank que você se arrepende, que você falou, hum, eu devia ter pego, deixei passar? Olha, eu já tomei alguns não, né, no Shark ali. Não me arrependo, porque é difícil me arrepender das coisas, eu acho que assim, eu até vivo em paz com isso, porque eu acho que as coisas acontecem do jeito que precisa acontecer, né, então acho que a gente às vezes não pega aquela oportunidade e sim, né, todo mundo já teve essa sensação, aquela dor de corno, então é igual a ação na bolsa, pô, não comprei e ela decolou, então isso vai acontecer. Então, mas não de, ah, eu deveria ter feito e tudo mais, eu acho que essa sensação eu acabo não tendo, né, só talvez momentânea pra brincar e etc, mas é importante dizer que muitas vezes eu tomo não ali, e eu já tomei não porque a pessoa era super fã do outro Shark, então tipo, às vezes eu fiz uma proposta, teve um caso, né, um episódio que eu fiz uma proposta financeiramente falando melhor do que a do Caíto, né, então o meu percentual era exatamente o que a pessoa pediu e ele tava pedindo o dobro, né, e a pessoa era, o filho era super fã do Caíto, e daí preferiu o Caíto, já perdi pro Apolinário, pro Semenzato, pra Camila, então às vezes a pessoa entra no programa não só pelo Smart Money, não só pelo investimento, mas porque ela admira aquele profissional, aquele Shark, e eles estão há mais tempos do que eu, né, então eu entrei agora, então quando eu, tipo, imagina, são quatro temporadas que aconteceram antes de mim, eu entrei na quinta e na sexta temporada, eu participei dessas últimas duas, então quando eu entrei um monte de gente já era fã deles, já assistia muito tempo o programa, querendo aquela pessoa, e daí, né, então eu tomava alguns não, vocês separam, aí você fica meio frustrado, né, porque você separa um puta tempo analisando e fazendo conta pra chegar numa proposta, pra fazer a proposta, daí a pessoa fala, não, eu prefiro fulaninho, eu falei, cara, não é possível, e na bolsa a gente não toma não, não tava acostumada, porque na bolsa nunca ninguém me fala assim, você não vai comprar, você não vai comprar vale, pô, eu compro o que eu quiser, eu vendo a hora que eu quiser, eu não tomo não, olha que libertador, e lá além de você se expor, de colocar o seu dinheiro, você ainda tem chance de tomar não, e daí as pessoas ainda falam que pro empreendedor que é difícil, eu falei, tenta ser chá que um dia pra você ver. Ô, Carol, e essas empresas que você investiu, alguma delas já tá te dando retorno financeiro, ou todas ainda estão naquela fase de desenvolvimento, como é que tá esse processo? Elas já tão tendo lucro, eu não tiro o dinheiro da empresa, mesmo porque o primeiro estágio é você fazer um contrato de mútuo, então você converter depois em ações daquela empresa, e a intenção, e os meus investimentos, eu tô bem focada em que seja um reinvestimento, então que eles possam crescer o máximo, não tô preocupada em, por exemplo, ter dividendos dessas empresas nesse momento, a minha preocupação é que elas escalem, e é recente, a gente tá falando aí, da primeira gravação pra agora, completou um ano, né, que eu participei, então isso de quem participou da quinta temporada, da sexta temporada, a gente tá falando agora, o episódio vai ao ar agora, né, então tá acabando agora a nossa temporada, então é tudo muito recente ainda, mas as empresas que eu investi ali, a maioria delas tá muito bem obrigada, financeiramente falando, teve alguns casos que eu me surpreendi, que antes do programa ir ao ar, já tinha lista de espera pra comprar o produto deles de um ano, o cara tinha assim, até o ano que vem tinha gente na lista de espera, e eu falo, caraca, mano, isso antes do programa, porque quando o programa vai ao ar, obviamente acaba sendo uma baita propaganda pro empreendedor, com certeza, porque ele vai aí pro programa, vai passar no Sony, mas ele também vai pro YouTube, isso vai pras redes sociais, então assim, o tamanho da audiência que acaba tendo um programa é, né, acaba sendo imensurável, e daí, ele nem tinha ido pro ar ainda, ele já tava com fila de espera, então eu fiquei surpresa, pela qualidade, e daí a única coisa que eu precisei ajustar é que o meu investimento fosse mais rápido ainda, pra gente poder comprar mais equipamentos, pra ele poder eliminar essa fila de espera, e também pensar como que ele poderia monetizar mais ainda com os atuais clientes, né, aqueles que já estavam, que já estavam dentro do radar dele, o que mais ele poderia oferecer, já que ele tinha uma fila de espera pra novos clientes. Você pode falar qual empresa que é? Claro, o Filma Eu, o Filma Eu, ele foi bem legal também, esse episódio, assim, de novo, né, todos os investimentos que eu fiz ali, eu tô muito orgulhosa, eu brinco que é igual mãe, né, assim, você vai falar qual que é o filho que você é predileto, qual que você mais gosta, não tem, né, porque você tem que gostar de todos, e eu me apaixonei realmente pelos negócios que eu fiz. E é legal que eles se tratam como uma grande família, porque eles estão no grupo do WhatsApp, eles se ajudam, e isso ajudou também eles a economizarem muito. Então, ah, vai contratar uma agência de marketing, contrata junto, que daí diminui o custo, negocia junto, vai contratar uma assessoria de imprensa, contrata junto, que você diminui o custo, vai contratar um espaço, eu montei um espaço pra eles, inclusive a sala deles é atrás da minha, pra estar mais perto mesmo, pra eles poderem ter um espaço pra gravação também, então tudo isso eu fui montando pra eles. Mas nesse caso do Filma Eu, eles fazem uma câmera que você coloca nas quadras, né, e agora com o boom, principalmente do Beach Tennis, né, todo mundo quer pegar os melhores lances. Então, quando você faz um lance legal, você vai lá e aperta um botão, e ele gera um videozinho de 15 segundos pra você usar nas suas redes sociais. Com isso, eles têm mais de 100 mil vídeos novos de lances que aconteceram aí pelas quadras espalhadas pelo Brasil. Então é bem bacana e eles foram, eles foram, assim, eu achei muito completa a solução. Por quê? Porque além de ter a câmera, e daí eu acho que valeu até de case pra todos os que estão ali, ele criou a câmera, ele vende, obviamente, a câmera e a assinatura para a quadra. Então você tem uma quadra de Beach, ele vai lá e assina com você. Só que o vídeo que é gerado pelos clientes, pelos jogadores, ele sai com uma propagandinha e você vende esse espaço de publicidade. Então, ou seja, a quadra zerou o custo dela porque ele já contemplou no sistema dele um espaço para a propaganda. Então, ou seja, não tem objeção, não tem como você falar não pro produto dele. Você fala, cara, você gera um negócio legal, uma experiência agradável pros jogadores e você ainda tem um jeito de monetizar ali pro teu próprio estabelecimento. Então, bacana. E daí conectou com uma outra que eu não investi no Shark e ela foi insistente. Eu falei que eu ia ser embaixadora dela, que é deixa ela treinar da Fernanda e ela foi pivotando o negócio dela até ficar redondinho pra eu investir nela. Então, teve casos de investimentos que eu não fiz no Shark que eles melhoraram, me procuraram e daí, putz, você melhorou. Você fez o que eu falei pra você fazer, não tem mais motivo pra eu não investir em você. Que legal. E daí eu investi, que foi o caso dela e da MB Kids. Não, é muito legal isso. Eu vejo, eu assisto e às vezes eu vejo que eles chegam, claro, nervosos, ansiosos, porque eles estão falando ali com grandes nomes. E aí, eles chegam assim, tímidos, mas depois eles começam a se soltar. Eu acho tão legal porque aí eles, realmente, o que você falou, tem aquela parte humana, que você fica perto deles e eles se sentem mais seguros e isso vai fluindo. Gera empregos, gera dinheiro e é o que a gente quer. Agora, como é que foi, o que eu fico me perguntando? Porque quando a gente entra num programa, a gente fica com medo como é que vai ser a recepção quando a gente é nova, não é, cara? Como que foi a recepção com os outros participantes? Tranquilo? Vocês se dão, assim, bem? É um tanque de tubarões, né? Então, todo mundo quer ver sangue, literalmente. Mas assim, brincadeiras à parte, eu peguei uma situação também bem atípica que foi a gravação durante a pandemia. E daí, você acaba não tendo um relacionamento tão próximo. Por quê? Primeiro, o camarim, tudo isolado, né? O horário da maquiagem separado, então, em isolamento também, não podia ter contato, tem um monte de protocolos que a gente teve que cumprir pra poder fazer as gravações. Então, pra você ter uma ideia, antes, se você olhar o cenário do Shark, as poltronas, elas eram mais próximas, elas tiveram que ficar mais afastadas e tem um acrílico do lado ainda pra proteger, né? Pra ainda mais isso, né? Então, ou seja, isso cria um distanciamento. Você consegue conversar menos do que você conversava antes. Se você, eu tô com uma poltrona aqui, você pode ver que nas outras temporadas, os sharks cochichavam mais, né? Então, você tenta falar com o outro, mas tem um acrílico ali no meio que atrapalha, entre aspas, ali a comunicação. E eu cheguei, eles já estavam muito entrosados, porque todos eles já tinham gravado junto outras vezes. Sim. E eu não conhecia, eu só conhecia o Apolinário pessoalmente por causa do Instituto Êxito, mas também que eu tinha conhecido ele um pouquinho antes da pandemia, até dentro das palestras que a gente dava pro Instituto, né? E que a gente continua dando através do Instituto Êxito. Então, eu conhecia ele através desse contato, né? Dentro do Instituto só. Mas eu não tinha uma relação pessoal com ele, não tinha conversado tanto com ele, né? Então, assim, chegando lá, eu tinha como falar mais com ele. O Semenzato conheci naquele dia, no dia da minha gravação, no primeiro dia que eu cheguei lá pra gravar, que eu conheci ele, o Caíto é a mesma coisa pessoalmente, a Camila é a mesma coisa. Então, eu não tinha tido contato com eles previamente pra poder gerar um tipo de conexão. Obviamente, todos foram muito respeitosos, me trataram muito bem em relação ao respeito, mas dentro ali do programa não me deram mola, não. Tipo, no primeira temporada sofri, sofri porque, assim, até muitas vezes os sharks, eles se juntam, né? pra fazer negócio e tudo mais, eles não sabiam como eu ia ser no dia a dia. Eu era mais nova ali, não sei se botavam fé ou não, não sabiam como eu ia reagir e não sabiam nada. Então, ou seja, não vou dizer que eles facilitaram a minha vida. E até o primeiro dia de gravação ali, um monte de pergunta e é uma metralhadora, né? Quem assiste aí sabe muito bem disso. Metralhando o empreendedor, às vezes eu queria fazer pergunta e não conseguia. Eu lembro de um dia que foi muito legal com a participação da Luísa Trajano, que é uma maravilhosa, e ela me conhece por causa do mercado financeiro, né? E a gente se conhecia e daí ela pegou e sentou, ela tava lá do lado da Camila, lá na ponta e ela sabia que como eu era do mercado financeiro, ia perguntar os números e daí eu queria fazer pergunta, eu não conseguia. Eles me atropelavam, eu não conseguia fazer pergunta até um ponto que ela falou assim, gente, vocês não deixam nem a Carol falar. Então, ou seja, os primeiros, assim, eu tive que pegar o ritmo, né? Não tinha entendido ali a dinâmica e, meu, você tem que atropelar mesmo. A gente pede licença, pede desculpa depois. Levanta a mão, né, Carol? Mas se atropela. E a dinâmica ali é da disputa, né? Porque todos os sharks querem os melhores negócios. Apesar de você respeitar a história de cada shark ali, cara, você não tá ali pra perder tempo. Você tá vendo um ótimo negócio passar na tua cara, você fala, meu, peraí, eu quero isso daqui, né? E teve. Na primeira temporada eu comprei, por exemplo, é Cooler, que foi muito legal, é um episódio bem emocionante, recomendo todo mundo assistir, porque todo mundo deu não, inclusive eu. E o cara começou a brigar com a Apolinário, ele queria discutir, né? Ele tava discutindo valuation ali com a Apolinário e o Apolinário queria 50% e tal, e ele chegou até 25, ele chegou pedindo 10, mas ele queria, ele chegou até 25, e daí o Apolinário, ah, vai estressando, eu falei, dá não pra ele. Aí, a hora que ele tá indo embora, eu falei, não, 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 peraí, essa proposta é só pro Apolinário, daí eu pego um negócio que o Apolinário tava negociando, né? Então, daí ele ficou me zoando depois, obviamente, falando assim, você comprou pra vender depois, né? Comprou barato, foi mais caro. Mas é legal essa dinâmica, até essa disputa, ela é saudável, né? Porque a gente tem perfis totalmente diferentes, né? Quem mais briga comigo no programa é o Caíto, ele tá do meu lado ali, é nítido, né? É visível. Já teve alguma treta nos bastidores, assim? Nos bastidores não, é só no programa. No programa mesmo. Todo mundo quer ganhar, né? No programa, e às vezes ele faz um comentário e a gente, assim, pensa, também é cansativo, um monte de gravação, um monte de pitch. Sim. Então, assim, vai, né? E às vezes a pessoa, putz, você começa a falar e ela não tá... Ninguém quer escutar o outro Shark, você quer escutar o empreendedor. Então, você quer escutar a pergunta do Shark, mas você não quer escutar a história, porque todo mundo se conhece a história ali. Então, assim... Fica repetitivo, né? É, porque às vezes ele vai dar um exemplo do que ele faz no negócio dele. E pra mim, tipo, putz, já conheço. Agora, eu quero saber do empreendedor. Eu quero saber a pergunta que ele vai fazer pro empreendedor. E a gente tá ali pra ganhar tempo. Você não quer que aquilo seja... É uma reunião. Você não tá lá pra ter 10 horas de reunião. E mesmo porque, assim, óbvio que tem que cortar, porque senão o programa teria 24 horas a cada episódio. Então, acaba tendo que enxugar isso. Mas também a gente tem um número de gravações que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa agilizar. Então, às vezes, acaba tendo esses estresses de, putz, fala logo, para de enrolar, entendeu? Tipo, o que você quer saber? Mas você vai fazer proposta ou não vai? Você vai começar a dar mentoria e é natural também, porque a gente vai se identificando tanto com os empreendedores que a gente quer ajudar eles, né? E esse é o perfil que nós temos ali. Eu acho que os cinco tem esse perfil, né? Sim. Então, assim, a gente acaba querendo e às vezes esse é o estresse, né? Pô, mas você vai falar mesmo ou você vai comprar um negócio? Então, a gente acaba tendo esse tipo. Mas no camarim, assim, nos bastidores é muito legal, né? Assim, eu acho que todo mundo se respeita muito ali, porque todo mundo tem uma história. E no final do dia, eu acho que é essa questão que a gente precisa levar, né? Independente de eu gostar do teu negócio ou de gostar até do... Você como pessoa, às vezes, você tem perfis diferentes. Você gosta, sei lá, de um tipo de música, eu gosto de outro e a gente não se conecta por causa disso, né? Por algumas questões diferentes nesse sentido. Mas a gente se respeita porque a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de gerar empregos, a gente está falando de inspirar outras pessoas. Então, mesmo que eu possa, por exemplo, ter uma disputa com o Caíto ou ter uma disputa com a Camila, ou ser menos ato apolinário, tem que lembrar que essas pessoas, elas estão lá, elas estão inspirando outras pessoas, elas estão motivando e elas estão gerando emprego. Então, coisas essenciais para o nosso país. Quando a gente pensa em sociedade, em comunidade, qualquer desavença, ela cai por terra, né? Então, qualquer situação que você, ah, não gosto muito do fulano, pô, mas esse fulano é tão importante para o nosso país. Esse fulano é tão importante para aquela pessoa que entrou ali. Então, para aquela pessoa que, por exemplo, me deu um não porque ela era mais fã de um do que, né, do meu trabalho, por exemplo, não conhecia meu trabalho, pô, olha o que essa pessoa, o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Ela nem deve ter dormido à noite porque ela virou sócia de uma pessoa que ela era super fã e ela vai se dedicar para isso e tudo mais. Então, acho que esse respeito entre os sharks que é importante a gente deixar muito claro que a gente se respeita muito, que a gente torce para o sucesso de cada um. Óbvio que a gente está ali disputando pelo melhor negócio, mas no dia a dia a gente está torcendo para que todos os empreendedores fechem com os sharks e tenham sucesso pós-shark, que é por isso que existe o programa. Carol, eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir para o momento touro, que é o momento... Eu já expliquei nos bastidores mais ou menos para a Carol, mas ela não sabe quais são as perguntas. Carol, qual foi o maior acerto e o maior erro você nesse mundo de trader? Aquele momento que você, nossa, perdi uma grana ou nossa, ganhei muito dinheiro com isso. Você pode contar para a gente? A gente pode, né? Sempre tem aquele case, né, que você lembra, né? Não, perrengue tem o tempo todo, né? Acho que quem, assim, se você perguntar daqui a um ano vai ter outros perrengues, a gente sempre tem algum perrengue. Mas algum que marcou você. Mas a gente sempre tem um perrengue fresco na cabeça, né? Mas acho que assim, duas situações bem legais de serem ditas, né? É um, por exemplo, um ganho pequeno que eu tive, mas que foi bem marcante na minha vida, foi a primeira vez que eu operei sozinha, né? Então o meu irmão acabou indo para São Paulo, a gente sempre operava lado a lado e eu fiz uma operação em lojas Renner e eu ganhei mais do que eu ia ganhar na Unilever porque eu tinha feito o processo seletivo da Unilever e ia trabalhar lá e acabei não indo para empreender junto com o meu irmão, para ficar sócio do meu irmão. E daí, no dia que eu ganhei 3.500 reais, em um único dia operando ação, eu falei, meu Deus, esse daqui é um mercado maravilhoso. Então isso me marcou no sentido de que foi uma mudança de chave. Acho que o maior trade da minha vida foi a compra da Inepar Telecom porque a minha empresa se tornou um veículo listado na Bolsa e daí a gente está pensando realmente no futuro, aonde isso pode chegar, quanto mais a gente trabalhar e essa é a graça de você ser listado, né? Então você pode crescer cada vez mais. Uma empresa que é capital fechado, é difícil de você discutir um valuation, você sempre vai discutir um monte de coisa e não vai chegar num denominador. Agora, quando você tem capital aberto, você vai realmente, você mostra para o mercado e até como ele divide em muitas frações, você permite que o valor seja outro, né? Quem vai conseguir comprar uma empresa de um tri, por exemplo? A Apple não ia valer isso se ela não tivesse capital aberto. Então eu acho que é essa lógica, eu acho que de cara foi o melhor trade, o maior trade da minha vida e o que eu estou mais focada hoje. E o pior foi justamente quando a gente montou a mesa e a gente não tinha controle de risco ainda e dois traders que operavam com o nosso dinheiro montaram uma posição, eles eram autorizados para fazer day trade e montaram uma posição. Isso na sexta-feira e na segunda-feira o mercado abriu totalmente contrário. E era a época de eleições, a gente não faz esse tipo de loucura, digamos assim, e eles fizeram uma operação aí sem uma autorização e eu acordei perdendo muito dinheiro e muito dinheiro para a época principalmente, alguns milhões de reais. Eu tomei um baita de um susto. Então, esse foi um perrengue que a gente passou aí e que até, assim, foi um perrengue muito bom porque ele criou o controle de risco que a gente tem hoje. Então, toda situação adversa que a gente passou, todas as adrenalinas, elas fizeram com que a gente pudesse evoluir, criar sistemas melhores e criar uma gestão mais eficiente, né? E esse foi um que, pior do que você perder dinheiro é você ver o seu dinheiro caindo por algo que você não concordou em acontecer. Aí é muito pior. Aí dói. Aí não tem sensação pior, né? Então, esses foram aí os meus lembretes. Legal, Carol. Sabe que você falou uma coisa, Carol, que eu acho muito importante. Eu acho que se a pessoa, ela tem problemas para resolver, aquela pessoa, aí eu tenho muito problema. Eu acho que está bom para ela. O caminho é esse. Por quê? Quando você tem problemas, desafios, você sai da sua zona de conforto. Exato. Você vai tentar achar a solução daquele problema. E é isso que, na verdade, move as pessoas a conseguirem mudar e transformar a vida delas. Então, quando elas têm problema, é porque elas vão sair da zona de conforto. Então, isso é muito positivo. Agora, um assunto que todo mundo falou que nós queremos saber é sobre o Vasco. Ah, tem o Vasco. Isso foi falado. O Vasco, todos os torcedores são fiéis. Vai... Como é que foi essa história do Vasco? Você vai mesmo? Você acha que o Vasco vai ter salvação? Você vai botar lá, vai ser a chefe, a xerifa do Vasco? Gente, não. Não vou ser a chefe, pelo amor de Deus. Já perguntaram também, né? Se eu ia ser a Tia Leila do Vasco. Eu falei, não, gente. Só a Tia Carol é da Atom mesmo. Mas, assim, estou realmente ajudando e eu fiquei comovida com toda a história porque que as situações dos clubes brasileiros não são tão boas, a gente já sabe. Mas, assim, quando você vê tanta gente realmente nessa questão de, tipo, pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo mais e a gente sabe o quanto o futebol, principalmente brasileiro, ele é importante para a nossa sociedade, para a nossa economia, o quanto ele gera, o quanto ele também traz de negócios, de empregos, de visibilidade, tudo isso, né? Então, é importante de dizer. E foi curiosa essa história porque o Casimiro, ele grava, ele começou a narrar o Shark Tank Brasil e daí ele começou a narrar e ele começou a falar lá, tal, não sei o quê e me mandaram, né? Um trecho onde ele falava, assim, na primeira temporada que eu participei, né? Que ainda era novidade, entre aspas, aí no Shark, mandando lá, assim, quem é essa Carol Pfeiffer? Nossa, CEO da Atom, sócia do BTG, 10 anos, não sei o quê. Não quero saber isso, quero saber fortuna de Carol Pfeiffer. Nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, não sei o quê. Brincou com isso, né? De que eu tinha dinheiro suficiente para estar ali porque não sei se ele achou que eu era muito novo, sei lá o que ele achou. Enfim, foi divertido a narrativa dele e eu comecei a assistir e eu achei legal o jeito como ele estava narrando porque ele ajuda a popularizar o programa. Porque tem muita gente que às vezes não assiste um programa de empreendedorismo porque acha que vai ser chato, né? Então ele ajuda a ir a traduzir porque, assim, né? Comentar, todo mundo adora. Você assiste TV do lado de alguém e a pessoa passa o filme inteiro comentando do seu lado, hein? É quase impossível você achar uma pessoa que não faz nenhum comentário sobre alguma coisa. Então, ou seja, ele só está ali refletindo o que o brasileiro já faz tanto realmente. Até novela. O pessoal tem uma raiva do ator e da atriz, né? Depois da rua. E depois fica... Isso, exato. Quantas vezes a gente não vê situações do ator e da atriz não poder sair na rua depois, né? Porque ele fazia um papel de um vilão e etc. Mas, brincadeiras, a parte ele fez essa narrativa eu achei interessante e daí marquei um papo com ele porque eu queria entender um pouco mais e tal. Até pensei que, de alguma forma, ele era parceiro da Sony ou do Shark, etc. Ele falou que não. Ele começou a fazer por livre e espontânea vontade. E daí ele viu esse programa em especial do Filma Eu e eu fiz uma lambreta de salto. Quer dizer, quase fiz, né? Porque eu quase torci o pé lá. E daí eu fui brincar com a bola e eu tava de salto e fui fazer uma lambreta, né? Um passo, pra quem não sabe, pessoal, depois de jogar no Google. E daí eu peguei e ele falou assim, nossa, a gente já tá pronta pra jogar no Vasco. E não sei o quê. Eu falei, nossa, mas tá tão ruim assim porque se eu quase caí ali pra fazer o negócio de salto, aí ele, não, porque o Vasco precisa de ajuda, e só comentou. Eu só entendi nesse comentário que ele era vascaíno, mais nada. Passaram uns dois dias e eu abri uma caixinha de perguntas normal no meu Instagram, como sempre acontecia. Eu respondi algumas, mas eu tava já cansada, tal, coloquei pijama e daí eu vi uma lá, assim, uma, compra o Vasco. Aí eu falei assim, nossa, marquei o Casimiro, nossa, Casimiro, mas alguém quer que eu compre o Vasco, né? Ou que eu ajude o Vasco, alguma coisa assim. E ele repostou. E daí um monte de gente começou a me mandar mensagem, não foi nada combinado, a gente não conversou sobre isso, eu não entrei em detalhes não me ajuda, ajudo o Vasco, ajudo o Vasco, ajudo o Vasco, isso, assim, foi o tempo de eu tirar a maquiagem e voltar e eu já tava com um bombardeio no meu Instagram. Eu falei, gente, é sério isso? Comecei a fazer enquete. E daí 98% da enquete ali respondeu, é sim, é sério, a gente, eu falei, tá, então deixa eu entender o que eu tô fazendo com o Vasco. E comecei a pesquisar na internet o que tava acontecendo, não tava por dentro de nada. E daí eu comecei a entender que tava numa situação complicada financeiramente, etc, beleza. Falei, olha, gente, assim, eu fiquei comovida com a quantidade de gente tão rápido que chegou no meu Instagram me pedindo para olhar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. Eu vou entender qual é a situação do Vasco. E foi o que eu fiz. Tirei algumas horas, isso foi na quinta, na sexta-feira eu tirei algumas horas do meu dia, quase cinco horas, pra olhar a situação do Vasco. E daí eu entendi, daí liguei pro Vitor Roma, que é o VP de marketing do Vasco, pra entender se tinha algo que eu poderia ajudar, como que tava, e etc. Liguei pro Casemiro pra entender a situação, liguei pra alguns parceiros na área de créditos, na área de investimentos, pra entender se tinha como ajudar também, entender o que tava acontecendo. E daí, na outra semana, eu ia palestrar no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, eu falei, gente, eu tô indo pro Rio de Janeiro, vou aproveitar pra conhecer o Vasco, pra ver o Vasco, pra conhecer o CEO do Vasco, e fui. E daí comecei a entender, e eu propus, né, pro CEO e pro Vitor Roma pra eu assinar o NDA, pra eu poder ter acesso às informações, pra eu poder olhar de perto, porque eu não consigo ajudar algo que eu não tenho acesso. e ninguém vai, assim, sair disparando dados financeiros, né, sem você assinar alguma coisa, né, eu tô acostumada com o mercado financeiro, isso é normal. E daí eu pedi pra eles, eu falei, olha, vocês se importam de eu mandar um NDA, de vocês me mandar um NDA de vocês, e a gente assina, e vocês me abrem um pouco mais da situação. E foi o que eu fiz. Então, tem duas coisas que estão acontecendo ainda, tá? Não dá pra salvar o Vasco da noite pro dia, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. E segundo, eu não tenho nada a ver com o que acontece em campo, tá? Eu só tô olhando a parte financeira. Você não vai ser técnica do time. Não, não tenho essa capacidade, não vou jogar no Vasco, e não quero nenhum cargo dentro do Vasco, apesar de um monte de gente já tá mandando, vai ser presidente, não quero. E eu deixei muito claro no primeiro dia, eu sou palmeirense, vamos reafirmar aqui. Eu sou também. É isso aí. O Palmeiras não tá precisando de ajuda, pelo visto. Não, não tá. O Palmeiras foi campeão agora. É, a gente tá brilhando. E olha só, coincidência ou não, cara, 20 dias, um pouco antes dessa história do Vasco, eu jantei com o pessoal do Palmeiras, né, porque o Palmeiras, ele tem se mostrado nesse movimento de montar conselhos, né, e de trazer empresários para ajudar a olhar, que é um processo natural. você pega um time e você traz uma visão de negócios para o time. E eu tinha me reunido com eles e tenho bastante interesse em colaborar e tudo mais. Ia para Montevidéu, eu acabei não indo porque meu pai acabou passando mal, a gente não foi, mas, então, de me aproximar cada vez e tô querendo, né, e devo ter mais algumas reuniões para decidir se vou participar também, por exemplo, do conselho do Palmeiras. Mas era algo mais leve, né, porque o Palmeiras já tá muito bem, obrigado. Então, assim, era só com a intenção de olhar pelo lado dos negócios. No caso do Vasco, não, eu me vi ali numa situação, deixei muito claro que era o Palmeirense, daí começaram a mandar para mim, não, mas Vasco e Palmeiras são torcidas amigas, irmãs e tudo mais. E todo mundo na Libertadores torceu pelo Palmeiras, né, ou todos os vascaínos, então foi bem divertido, inclusive. E daí, o que aconteceu foi que a gente tá olhando pelo lado financeiro, quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco, tem solução sim. Um exemplo desse é alguns times no Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que tava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações, e o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube, não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente tá falando. Tem uma ilusão. Qual é a dívida do Vasco hoje, cara? Olha, como assinei o NDA e não posso falar os números que eu recebo aqui, mas é um número que você tem na internet, sim, mas números que você tem na internet é mais de 800 milhões, mas eles são negociáveis, né, tem algumas situações ali que são negociáveis, tem várias coisas que podem ser ajustadas, mas o ponto importante não é, assim, deixando muito claro, não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, ah, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado, tem que ter uma estratégia. Claro. Porque senão, eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito, não ajuda aí ninguém. Então, é a mesma coisa que você dar um dinheiro pra uma pessoa que tá endividada e você não ajudar ela a se restabelecer. Tem uma estratégia, né? É, exato. Você coloca, a pessoa tá devendo 100 mil, você coloca 10 mil, pronto, sumiu. Não adiantou nada, não ajudou nada. Então, é pensar em como você resolve de fato o problema. E daí, eu percebi que como a torcida do Vasco ela é muito apaixonada, isso é muito bom, isso é muito legal de ver e assim, de novo. Eles apoiam, eles, sabe, eles amam mesmo, investem a camisa, é muito bonito. Cara, é admirável. E daí, eu comecei a fazer, né, me reuni, daí comecei a perguntar quem são as pessoas que conversam com os vascaínos. Então, quem são os influenciadores, os jornalistas, as redes que conversam com os vascaínos? Me reuni com eles pra fazer um alinhamento, pra entender, pra entender mais a fundo, não só pro lado da diretoria, né, pro lado dos números, mas entender como a torcida vê. O que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela tá disposta, o que que ela não tá. E daí, eu peguei uma pessoa do meu time, da Zila, né, que ela é uma pessoa que manja pra caramba de pesquisa de mercado e a gente fez uma pesquisa de mercado pra entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque daí, você traz as empresas certas. Porque a empresa só vai patrocinar, só vai entrar num negócio que ela vai ter retorno também. Ela não vai colocar dinheiro só por colocar, só por paixão pelo time, porque isso não vai resolver. Então, não vai ser consistente. Ela vai colocar uma vez e depois ela não vai ter de novo. Então, você tem que trazer resultado pras empresas. Então, eu fiz a mesma coisa que eu faço com qualquer coisa, com empresas no Shark ou com empresas na bolsa. Eu olhei pro lado do negócio, fiz a pesquisa de mercado. Em 12 horas, tivemos 69 mil respostas. Nossa. É maior número, é a maior amostra de pesquisa. Não existe isso. Né, então, por quê? Porque, de fato, eles estão dispostos a ajudar, a colaborar. E daí, eu peguei essa pesquisa toda, a gente tabelou toda ela, interpretou os dados, porque, de novo, só os dados não funcionam pra nada, interpretou os dados pra apresentar pra diretoria quais são as opções que a gente tem pra ajudar e quais são as empresas que a gente pode ajudar. Então, ou seja, a gente tá nesse processo de ajudar a entender e montar um planejamento pra 2022. Agora, vale lembrar, gente, eu não sou presidente, eu não sou a CEO, eu não sou nenhum cargo lá. Se vai acontecer, também vai depender, obviamente, de todo mundo que tá lá envolvido. E uma das coisas que eu bati muito na tecla, gente, independente, é igual política no Brasil, independente de quem é o presidente no momento, se você gosta, não gosta, a gente tem que apoiar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que torcer pra dar certo. Então, tem muita gente, pô, mas eu não gosto do presidente. Eu falei, mas eu não posso fazer nada sobre isso. A única coisa que eu posso fazer é colaborar com o processo, com o projeto. Senão, você vai ficar torcendo pra próxima eleição. Então, é isso que eu tô fazendo. E chegou a conclusão do que precisa ser feito ou ainda tá em estudo de melhorar o sócio-torcedor, alguma coisa assim? Algumas conclusões a gente já chegou e que assim, gente, eu não tô inventando a roda, não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que muitas vezes não são executadas, não é nem por uma fé ou uma vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então assim, quando você tem um negócio, é igual assim, poxa, se eu olhar, no caso da Ato, tem um monte de coisa pra melhorar, como qualquer negócio. Então ela tá saudável, mas eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números, porque obviamente resolvendo essa situação, o clube inclusive tem mais tempo pra se dedicar a negociar com os jogadores, a trazer outras pessoas melhores pro time, etc, né? Ô Carol, mas você não acha que é a salvação do futebol brasileiro? Porque assim, se a gente pegar os times, sei lá, vamos colocar aí, 98% dos times no Brasil devem, tão ferrado, tão quebrado. Você não acha que o modelo empresa, por exemplo, a gente tem muitos investidores na Arábia, Dubai, enfim, que gostam de futebol, que investem até em clubes europeus, não seria essa uma boa solução pra nós? Por quê? Vamos pegar o caso do São Paulo, o São Paulino, o São Paulo deve mais 700 milhões de reais, o São Paulo que era visto como um clube modelo no Brasil, e nos últimos 10 anos, quem é São Paulino sabe que a diretoria, enfim, o Conselho, sei lá, são 200 e poucos conselheiros no Morumbi, lá no São Paulo, que tomam todas as decisões, só que de 10 anos pra cá afundaram o clube em dívidas, maus negócios, corrupção, enfim, porque você tem uma torcida de 15 milhões de torcedores, mais que 200 conselheiros que tomam conta ali do clube. Se virasse um modelo empresa, não seria a solução pra muito, muito dos clubes aqui no Brasil? Sim, na verdade, até é um movimento que vem acontecendo, né? Até o próprio Vasco entrou com um pedido, foi polêmico, porque as pessoas não entendem direito o que está acontecendo, mas a tendência natural é que os clubes possam virar uma SA, que eles possam virar uma empresa, eles possam ter outros investidores, esse é um caminho natural, não dele ser vendido por uma única pessoa, mas sim dele ter outros investidores ali e, quem sabe, futuramente até fazer um IPO, você abrir um capital e etc. Então, o primeiro movimento é esse. Pra isso, tem que entrar com alguns pedidos, porque o normal não é, então o clube não pode ser uma empresa, então ele não pode ser, não pode receber investidores, então ele tem os patrocinadores, ele tem outras receitas, então esse é o ponto, então precisa acontecer essa transição, sim, é uma solução, que ela é plausível, depende de cada caso, obviamente de cada investidor que você está trazendo para o board, e daí é de novo sócios estratégicos, então você fala, cara, se eu trouxer investidor da, sei lá, de Dubai, ele vai ser um bom investidor, depende do que ele vai colocar, não só de aporte financeiro, mas de todos os tipos de contato, o que ele pode colaborar, né, e vale lembrar que, assim, o Brasil, ele é uma oportunidade não só no futebol, o Brasil está barato em relação ao mundo, né, porque a gente está falando de uma distorção da moeda, quando a gente fala em dólar ou em euro, a gente sabe que o nosso país, ele está barato, por isso que, inclusive, teve um aumento significativo aí no preço das commodities, por isso que o agronegócio se beneficiou disso, porque a gente tem uma distorção da moeda, onde o nosso produto ficou cada vez mais competitivo, e a mesma coisa as nossas empresas, inclusive o futebol, então tem algumas coisas que eu acho que elas vão avançar, eu acho que a profissionalização dos times, elas estão acontecendo, mesmo porque nenhum time quer ficar para trás, né, então é um feito manada, um time fez, ele se restabeleceu, ele está financeiramente bem equilibrado, ele é mais transparente, exige menos problemas, digamos assim, dentro do time, o outro, que é o concorrente, né, que está ali no campo, também se sente na obrigação de começar a fazer algumas atividades, então eu acho que assim, o que aconteceu com o próprio Palmeiras, né, a Leila sempre muito participativa, começando ali com patrocínios, e depois dando mais opiniões, conselhos, etc, e hoje nessa liderança, tanto que ela não teve ninguém contra ela, né, então ela era única ali, né, então ela foi eleita, e é legal de ver isso, é um processo que vai acontecer, e ele precisa acontecer, né, André, porque além de, óbvio, uma dívida prejudicar, e muito, qualquer empresa, e no caso um time não é diferente, porque ela acaba limitando muito as negociações que podem ser feitas, e ninguém quer estar dentro nem de uma empresa falida, nem num time falido, mesmo porque, por exemplo, o jogador, ele vive disso, ele quer receber, né, então ele quer fazer bons negócios também, e as empresas também, você não quer colocar, aí, não patrocinar um time que de repente amanhã vai ter um problema maior, né, então eu acho que esse é uma visão que está sendo arrumada e melhorada, e também vale lembrar que com essa profissionalização, a gente também se torna mais competitivo, porque uma das coisas que eu estava discutindo em relação a isso também, porque olha como, ao mesmo tempo que a moeda, né, a desvalorização da nossa moeda, ela ajuda a exportação, ela prejudica a importação, e a retenção de talentos, então hoje com a globalização, a gente fala isso no mundo dos negócios, por exemplo, você vai contratar um programador, pô, para ele é muito mais vantagem ganhar em dólar do que trabalhar em moeda nacional, e daí você prefere o quê? Ganhar em dólar ou ganhar em real? Pô, se o salário é mil, se for mil reais, é diferente de mil dólares. Com certeza. Dá uma bela diferença, e a mesma coisa em relação aos jogadores, você já parou para pensar que 10 milhões, né, que é bastante coisa, mas 10 milhões de reais é bem diferente de 10 milhões de euros. Com certeza. Então assim, se a gente não tiver um profissionalismo aqui, se a gente também não tiver um jeito de deixar os times cada vez mais saudáveis, a gente também tem um processo de perda de talentos, que acaba sendo natural em todas as áreas, que é importante da gente ter esse caminho. Mas eu venho assistindo aí os clubes se movimentando, e até essa entrada de empresários que não participavam do dia a dia de clubes, só assistiam, né, e que estão querendo estar mais próximo, que estão querendo dar mais opções de negócios, os clubes mais abertos a trazer novas alternativas para os sócios, a trazer mais oportunidades na mesa. Então acredito sim que é um caminho natural dessa profissionalização e também deles irem se tornando uma SA. Legal, Carol. Agora, bom, chegamos no nosso quadro Momento Toro, né, Carol? Que é patrocinado pela Toro Investimentos, nosso patrocinador aqui. Lembrando que Toro Investimentos é onde eu e a Carol a gente investe aqui no Brasil. Corretagem zero, taxa zero, e se abrir conta e investir um real. Já ganha duas planilhas e lembrando, tem o QR Code aí, você não perde tempo porque quem investe o futuro agradece. Abre a conta ativa, vai lá, 10, 15, 20 reais, mas começa. Momento Toro aqui, a gente vai lá buscar o peixe, né, André? Ah, com certeza. Tem algumas perguntas aqui que eu já vi que estão tão pesadas, o negócio aqui está complicado, mas a Carol tem personalidade e não foge... É agora que eu posso falar, né? Coloca embaixo da mesa aqui. E ela não foge da raia, né? Então, bom, Carol, vou deixar pra você fazer as perguntas aqui, estão aqui, né? E agora a Carol vai ficar contra a parede. Vamos lá, agora é a hora. Quem você acha mais foda? A Cris ou a Camila? Meu Deus! Pô, aí isso me complica, né? Mas eu vou falar a Camila porque eu conheci ela pessoalmente, a Cris eu encontrei poucas vezes ela na vida, então a gente defende as amigas, né? Saiu muito bem, saiu bem dessa. Semenzato ou o Caíto? Ah, eu sou suspeita porque eu sou muito fã do Semenzato cantando, gente. Já viu ele cantando Evidências no Danilo Gentili, teu amigo? Já, já vi. Foi demais. Não tem como não ser fã de uma pessoa que canta, que tem coragem de cantar no Danilo Gentili Evidências. Vasco na Série A em 2023? Tomara, eu tô torcendo pra que sim, que daí o Vascaíno vai ficar felizasso comigo. Você não pode jogar com o Palmeiras. Day Trader não, desculpa. Day Trader ou Buy and Hold? Olha, eu gosto muito dos dois, né? Mas eu acho que Day Trade ele precisa ser popularizado. Vai e hold todo mundo sabe fazer. Day Trade que precisa aprender. Vasco ou Cruzeiro daqui cinco anos? Pô, Vasco, né? Tem que ajudar o Vasco. Eu não sei como que eu vou estar no Cruzeiro, mas... Morar no Brasil ou no exterior? Olha, ganhar em dólar e gastar em real é muito melhor. Então, morar aqui no nosso país é maravilhoso, né? Sabe que eu sou apaixonada por Nova York, mas ir quatro vezes por ano já me deixa feliz. Empreender no Brasil ou no exterior? Ah, eu gosto de empreender no Brasil. Acho que a gente tem muitas oportunidades aqui e a gente precisa criar esse espírito de que o nosso país é o melhor lugar do mundo. Eu sou apaixonada pelo Brasil e o brasileiro tem que saber que o melhor do Brasil é o brasileiro. É verdade. É legal de comparar aqui brevemente falando, mas nos Estados Unidos as pessoas batem no peito, elas têm orgulho de ser americanas e você não fala mal de um americano. Agora, aqui no Brasil as pessoas ainda competem muito, elas não se unem. Então, acho que a gente tem que levantar essa bandeira e falar o melhor do Brasil é brasileiro, somos nós e a gente é potência mundial e vamos ser. Por isso que eu sempre falo voa Brasil. Essa é a minha hashtag, viu, cara? Voa Brasil porque eu acredito no Brasil também e amo o Brasil, amo os brasileiros. Cara, foi um prazer te receber, você é uma mulher inteligentíssima, passou muito conteúdo aqui pra gente, falo do Vasco, vascaínos estão, né, com mais esperança, mais animados, foi um bate-papo muito legal, queria te agradecer, né, André? Com certeza, Carol, muito obrigado e se possível, se você puder dar uma ajuda lá pro São Paulo também, porque a coisa não tá boa lá, sabe? E infelizmente, bom, se você puder ajudar o São Paulo, ó, torcida São Paulina, passa uma pressão na Karol aí, tá certo? Gente, não brinca com isso não, porque olha, você sabe que essa história de time tá igual agora os pits que eu recebo, né, desde que eu entrei no Shark eu recebo numa inbox pits, né, e as pessoas me encontram na rua e a pessoa vai, pô, eu tenho uma ideia, um negócio, eu preciso te contar, não sei o que, é a mesma coisa agora com o futebol. Gente, não, Carol, mas você ajudou o Vasco, mas também ajuda fulano, ciclano, não vou falar os times propriamente aqui, mas já recebi de todos, tá? Tô super por dentro agora do futebol brasileiro, mas se eu puder ajudar com o nosso país, contem comigo sempre. Obrigado aí pelo convite, viu? Cara, deixa suas redes pro pessoal, Instagram, canal, tudo aqui direitinho. Claro, bom, meu nome não vai ser difícil de lembrar, porque tá aqui com a minha chará, né, então, K. Pfeiffer, no meu Instagram, né, e as nossas redes sociais é o Vida de Trader, então tem um canal no YouTube que tem mais de mil vídeos sobre assunto, se vocês querem ver que Day Trade não é tão complicado assim, tem todas as informações lá, não só sobre Day Trade, mas também Swing Trade, de Position Trade que a gente defende muito, que é importante a gente criar novos investidores, né, e também aí no Instagram o Vida de Trader, também a nossa rede social da Atom, e quem quiser aprender mais, atomeducacional.com.br, tem lá avaliação, você entra pro nosso time, tem todas as informações, e mais uma vez, é um prazer gigante estar aqui com vocês, continue esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, que ele só engrandece ainda mais o nosso brasileiro. Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui seus comentários, isso aqui que a gente crie é pra você, meu amor, e como eu falo sempre, voa Brasil, um grande beijo de luz, fiquem com Deus, e até o próximo episódio. E aí E aí E aí